Assembleia, hoje será uma reunião especial em que os parlamentares vão ouvir presencialmente o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese Filho, e de forma remota a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Soares Valentim. Vamos acompanhar o presidente da Assembleia que está conduzindo os trabalhos. O excelentíssimo senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a quem agradecemos e recebemos aqui com a maior alegria, e também o excelentíssimo senhor deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos deputados Alencar da Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, Betão, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Celinho de Citrocel, Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Douglas Melo, Dr. Paulo, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Magalhães, Laura Serrano, Leninha, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Marília Campos, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Portanto, temos cerca de 50 deputados já presentes nesta reunião, que demonstra a importância das discussões com a CEMIG. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados, que os atos da primeira parte desta reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. Primeiro, o diretor-presidente da CEMIG, Sr. Reinaldo, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Em seguida, após a apresentação, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico disporá de 3 minutos para seus questionamentos ao diretor-presidente da CEMIG. Em seguida, os membros efetivos da Comissão de Desenvolvimento Econômico disporão também de 3 minutos cada um para seus questionamentos ao diretor-presidente da CEMIG. Em seguida, os deputados Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, e repórter Rafael Martins, presidente da Comissão de Minas e Energia, disporão de 3 minutos cada para seus questionamentos e os encaminhados pelos membros efetivos de suas respectivas comissões ao diretor-presidente da CEMIG. Após o questionamento de cada parlamentar, o diretor-presidente da CEMIG disporá de tempo para a respectiva resposta. Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos com a palavra, para a sua exposição, o diretor-presidente da CEMIG, senhor Reinaldo Pazanese Filho, pelo prazo de até 20 minutos. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento e saudando também o conjunto de deputados, em nome aí do deputado Agostinho Patrus e Tiago Cota. Para mim, tenho que dizer que é um grande prazer estar aqui na data de hoje. Eu assumi a presidência da CEMIG em janeiro, há praticamente quatro meses. imediatamente que assumi, comentando muito do meu, do que eu via nas pessoas, do orgulho de trabalhar na CEMIG, do orgulho de servir com propósito à população, eu consegui a prova disso de imediato nas chuvas do mês de janeiro, naquele período de vazões milenares, às vezes decamilenares, que afligiu o Estado e que eu vi toda a dedicação do time da CEMIG. E uma vontade genuína de servir à sociedade, de servir ao público. Eu me lembro de casos concretos de um colaborador que ficou 43 horas sem dormir. me lembro de trocar mensagem com muitas pessoas até as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E eu acho que é essa dedicação que novamente eu estou vendo, com muito orgulho, agora nesse momento único, global, de pandemia. E é exatamente isso que, muito humildemente, quero mostrar aqui aos senhores. Onde estão os focos das nossas preocupações? Obviamente que o primeiro é garantir a segurança e a saúde de todos os nossos colaboradores. Porque os nossos colaboradores continuam na linha de frente. Porque os nossos colaboradores continuam garantindo um serviço absolutamente essencial. Então aqui nós colocamos todas as melhores práticas, todas as orientações dos órgãos de saúde. E temos muito orgulho de dizer que até esse momento, somente dois colaboradores, um terceiro e um próprio, foram infectados. Inclusive um em Brasília. Ou seja, no estado de Minas Gerais, de fato, apenas um vinculado a um familiar. Mas esse é um tema que a gente quer trazer as medidas que estamos implementando. O segundo, obviamente, é a garantia da prestação do serviço. E aqui é garantir todo o atendimento emergencial, garantir planos de contingência, em caso de contaminação de parte dos nossos colaboradores. E preservar o programa de investimentos. Porque nós queremos não apenas garantir a prestação hoje, como garantir a prestação no futuro. A terceira é o enfrentamento de que as pessoas estão nos seus lares e que nós precisamos avançar em um melhor relacionamento com os clientes, que vai ser um relacionamento cada vez mais digital e cada vez menos presencial. Então, aqui, nós temos sim que avançar em prover alternativas digitais e também de prover, para situações específicas, parcelamento de ferimento dos clientes e setores mais afetados. O quarto tema é um tema muito particular da empresa e que é o impacto concreto do ponto de vista econômico-financeiro. A gente tem uma situação de redução da carga e de aumento na inadimplência. Isso significa uma receita muito menor para a companhia. porque você tem menos consumo e você tem que manter os mesmos gastos. E você tem contratos de longo prazo de energia já contratados. E você tem uma inadimplência maior. Então, claramente, aqui, a empresa tem um grande desafio de uma liquidez que está prejudicada e que nós temos que avançar e enfrentar esse assunto, garantindo a sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo da companhia. E, por fim, toda a nossa responsabilidade social no sentido de apoiar as populações mais carentes, os hospitais e todos os programas sociais a quem a CEMIG sempre tem uma atenção especial. Então, meu objetivo hoje, deputado, é um pouco discorrer sobre esses cinco assuntos. Segurança e saúde das pessoas, garantia da prestação de serviço, relacionamento com clientes, sustentabilidade financeira e responsabilidade social. Na área de saúde e segurança, a gente trouxe aqui uma lista das principais atividades e mudanças de instrução que nós implementamos. O primeiro é um comitê para a gestão da crise, que é composta aqui por toda a diretoria. Nós nos reunimos diariamente, das oito horas da manhã até a uma hora da tarde. todos os diretores, todos os diretores adjuntos, para centralizar todas as decisões da companhia. A segunda, muito importante, é a divisão, é criar planos de contingência. Então, hoje nós temos um centro de operação do sistema. A gente tem o principal, que é aqui no edifício da Rua Barbacena, e nós temos mais dois que nós colocamos de contingência em caso desse centro de operação sair. Da mesma forma, na distribuição, nós criamos cinco locais que podem fazer atendimento emergencial. Então, acho que isso é muito positivo do ponto de vista de que, se houver alguma contingência, nós sempre temos um elemento de reserva. Ponto adicional, medição de temperatura dos empregados com termômetro a laser. Todo mundo que entra no centro de operação, a gente tem um termômetro para medir a temperatura. Home office para a maior parte dos nossos colaboradores administrativos. Claro que não para quem está no campo. A gente está falando aqui de quase 3.200 pessoas. Antecipação da vacina de gripe. Revisão de todos os procedimentos de trabalho das equipes de campo, como, por exemplo, uso de máscara, álcool gel. Todos esses procedimentos foram higienização dos veículos. Capacitação dos profissionais de leitura. Veículos extras nas equipes pesadas das empresas contratadas. Tudo sempre para reduzir a aglomeração. Então, com muito orgulho, voltamos a dizer, até agora, apenas dois colaboradores infectados, um em Brasília e um terceiro no sul de Minas. Segundo tema, garantia da prestação de serviço. e aqui alteramos, por exemplo, reduzimos os desligamentos programados para fazer só aquilo que é estritamente necessário. Elaboramos, como eu coloquei aqui, um plano de contingência, tanto no centro de operação como para atender os hospitais, com geradores, tudo isso para garantir que unidades médicas e hospitais tenham, em caso de alguma emergência, pronto o restabelecimento. Utilização de geradores, a mesma coisa. Incremento de equipes de linha viva, também para a gente diminuir interrupções programadas. E talvez, o que a gente quer destacar aqui é a manutenção do programa de investimento da distribuição. É um programa extremamente ambicioso. Esse ano, nós temos a previsão de investir um bilhão e meio de reais. No total, até 2022, são 6,7 bilhões de reais para recompor e atualizar a rede de distribuição do Estado, que é um Estado-continente, que é um Estado-país. No Norte de Minas, a gente está investindo mais de um bilhão de reais. É quase 34% do montante no Norte de Minas. E eu acho que isso aqui é, inclusive, aproveitando o momento. Porque como nós somos um serviço essencial, a gente tem circulação favorecida. Então, de fato, para mim, talvez ter tomado a decisão de seguir esse programa seja a grande contribuição que nós estamos fazendo. Que não é de curto prazo, mas é de longo prazo. E com isso, a nossa expectativa de uma grande melhora na qualidade da prestação de serviço. De fato, os nossos indicadores têm melhorado já esse ano e para o conjunto do ano, para o resto do ano, a gente tem uma expectativa muito positiva que os índices de interrupção e que o DEC, que é o grande indicador nosso, ficará bastante abaixo do índice regulatório. relacionamento com clientes. Aqui, todo o esforço é para garantir a saúde e a segurança dos clientes. Por isso, nós tivemos que fazer o fechamento das agências físicas de atendimento e nós tivemos que reduzir todo o contingente de colaboradores que atuam nos call centers, sempre para evitar aglomerações. Uma campanha muito grande de reforço nos canais digitais, internet, aplicativos, redes sociais, campanhas para utilização de canais digitais, para cadastro e recebimento de conta por e-mail, por débito automático, ampliação de dicas de economia de energia, ampliação de dicas de segurança. Aqui, nós temos, sim, um grande desafio, que é alterar um hábito. Hoje, das transações que nós recebemos de pagamento de contas, mais de 60% são em lotéricas e correspondentes bancários. Então, os senhores imaginam o que é de repente essas lotéricas fecharem. Então, aqui, sim, nós temos um grande desafio que é fazer o uso dos canais digitais, que é fazer o uso do internet banking, que é fazer o uso do e-mail, que é fazer o uso do WhatsApp. E, para isso, nós temos que fazer e estamos fazendo investimentos em tecnologia e nós temos que trabalhar a cultura para que as pessoas também consigam tomar as suas decisões através de canais digitais. Isso do ponto de vista estritamente de aproveitar, de usar esse momento para trazer uma maior adesão aos canais digitais. também temos trabalhado para, na presença da crise, possibilitar o diferimento do pagamento de determinados clientes. Então, a gente tem regras diferenciadas para hospitais públicos e filantrópicos, regras diferenciadas para microempresas e também a possibilidade para quem está no mercado livre, basicamente, comércio e indústria, de diferimento dos valores contratados e não consumidos. E, por fim, temos, medida essencial, a suspensão dos cortes para os serviços essenciais até 25 de junho. Próximo tema, sustentabilidade financeira. esse é um tema que a gente percebe que toda a economia está sofrendo e, obviamente, que o setor elétrico, como é um pulmão, percebe toda essa menor atividade. Então, de fato, temos tido dificuldades econômico-financeiras em função dessa conjunção de um menor consumo com o aumento da inadimplência. Para que os senhores tenham uma ideia, da conta de eletricidade, a parte da distribuição é 20%. 80% são impostos, encargos, transmissão e geração. Então, de cada R$ 100,00 que se fatura, R$ 80,00 repassa, porque são pagamentos de impostos, encargos, geração e transmissão. O que nós temos visto? Nós temos visto uma redução da carga, 12% a 15%, e temos visto um aumento da inadimplência. Começou muito alto, com a reabertura das lotéricas melhorou, mas, mesmo assim, ainda está acima de 10%. Então, quando você soma a redução da carga e o aumento da inadimplência, você vê que não sobrou nada para a distribuição, porque caiu mais do que os 20%, que é a parte dela. Acho que é exatamente por isso que a gente tem trabalhado de forma incessante, e aqui é muito importante, deputado, o apoio da Assembleia, em um financiamento emergencial, junto ao poder concedente, porque as distribuidoras são o caixa do sistema. e é apenas com a garantia de que as distribuidoras tenham liquidez que a gente garante que todo o sistema não será afetado. Esse assunto é um assunto que está em todos os jornais e, de fato, é um assunto absolutamente essencial para garantir não só a sustentabilidade da distribuição, como a sustentabilidade de toda a cadeia do setor elétrico. E, claro, temos que fazer a nossa parte com otimização e reprogramação das despesas operacionais e também com a manutenção dos serviços de leitura e entrega de conta. por fim, eu queria comentar das nossas iniciativas na área de responsabilidade social. Nós já divulgamos uma doação de 5 milhões de reais para hospitais públicos e finantrópicos. Nós também estamos com uma campanha que, para cada cliente que atualiza ou se cadastra e permite o recebimento da fatura por e-mail, que a gente está fazendo uma doação de 5 reais. estão aqui também para o conjunto dos senhores deputados, o apoio em cada município para divulgar a campanha para cada cliente que se cadastre. A gente faz uma doação de 5 reais para hospitais públicos e finantrópicos para o combate ao COVID-19. também estamos fazendo, e aqui também seria muito importante o apoio dos senhores deputados junto aos municípios, o incentivo do cadastro do consumidor residencial de baixa renda, porque o consumidor residencial de baixa renda, se estiver cadastrado, tem isenção da tarifa de energia elétrica até 220 kWh durante 3 meses a partir de abril de 2020. Então, a gente tem um potencial grande de clientes que poderiam se cadastrar como baixa renda e que efetivamente teriam essa isenção. Da mesma forma, deputado, temos trabalhado no sentido de que os municípios também liberem a contribuição de iluminação pública para os clientes de baixa renda, da mesma forma que hoje o ICMS é zero, que o Tesouro assumiu a conta de energia do baixa renda, os municípios podem fazer a mesma coisa com contribuição de iluminação pública e também temos conversado com o governo federal para a isenção de piscofins. E também um programa nosso de voluntariado e todos os nossos programas de patrocínios com atualizações online. Eu diria, deputado, que esses eram os meus comentários iniciais, repetir que me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui podendo prestar contas à sociedade do trabalho que a gente tem desenvolvido na CEMIG e que tenho muito orgulho de tudo o que vi lá, de toda a dedicação dos nossos colaboradores para garantir uma melhor prestação de serviço e para, de fato, apoiar o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, presidente. Passamos agora a palavra ao deputado Tiago Cota, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico para seus questionamentos pelo prazo de até três minutos. Presidente Agostinho Patrus, lhe parabenizo e parabenizo sobretudo pela liderança de V. Exª. À frente desta Casa, V. Exª. tem mostrado dinamismo, eficiência e dado aos mineiros as respostas necessárias, principalmente em tempos difíceis que estamos vivendo em nosso Estado. Quero também cumprimentar todos os deputados que acompanham esta reunião, cumprimentar todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia, apresado o presidente Reinaldo, Pazenize Filho, presidente da CEMIG, mais uma vez parabenizar esta Casa na liderança do nosso presidente, que permite viabilizar com que reuniões importantes como essas sejam realizadas, agradeço ao empenho de toda a equipe técnica e assessorias. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, agradeço também aos deputados Virgílio Guimarães, Laura Serrana, Glaicon Franco, este vice-presidente da mesma, Fábio Avelar, pelos relevantes serviços que desempenham na nossa comissão, agradeço de forma especial ao presidente Reinaldo, que assim como os demais convidados, estão disponibilizando informações que podem esclarecer dúvidas de parte da população mineira, também representada nesse parlamento por todos os pares. Sabemos que a CEMIG é uma grande empresa do nosso Estado, que realiza importante papel econômico, mas sobretudo importante papel de desenvolvimento social do nosso Estado. Sabemos das dificuldades financeiras que a empresa enfrenta, mas, mesmo assim, sempre foi o grande trunfo que o Estado de Minas Gerais teve e tem para atrair investimentos estrangeiros por esta empresa estratégica, por essa ser uma empresa estratégica e dinâmica. Aqui, ressalto, presidente, eu tenho convicção que o nosso Estado tem uma dificuldade muito grande de diversificar a sua economia. Minas Gerais é um Estado pujante, mas que depende muito de dois pilares, mineração e o agronegócio. Acredito que, talvez, após essa pandemia, seja importante todos nós olharmos para essa diversificação buscando um terceiro pilar. E acredito que esse terceiro pilar possa ser, sem sombra de dúvida, a valorização das nossas indústrias. Buscar ampliá-las e diversificá-las nesse segmento seria fundamental para a geração de emprego, renda e recursos em nosso Estado. Portanto, industrializar cada vez mais possa ser, quem sabe, a porta de saída para esta crise. A Comissão de Desenvolvimento Econômico sempre buscou apresentar à sociedade minerações para amenizar crises, ações para estimular, como o próprio nome diz, o desenvolvimento econômico e vemos na CEMIG uma importante parceira nesse sentido. Por isso, presidente, esperamos que a CEMIG possa, ou seja, uma grande colaboradora da população como um todo, uma empresa que se destaque nesse momento de pandemia. Esperamos que a CEMIG seja parceira dos geradores de emprego e renda, apresentando respostas ágeis, céleres e efetivas para as demandas dos empresários, dos diversos segmentos da economia para que possam expandir seus negócios, para que possam aumentar a produtividade e assim gerar mais emprego, gerar mais renda. Deixo aqui registrado também, presidente, os meus cumprimentos e agradecimentos a toda a equipe de relacionamento institucional da CEMIG, desde o diretor, o superintendente, gerente e todos os demais que sempre são prestativos e solícitos. E para iniciarmos as perguntas, presidente, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que a CEMIG possa fazer a diferença para com os mineiros nesse momento conturbado que o nosso país enfrenta. Obrigado, presidente Agostinho. Obrigado, presidente Reinaldo. Para as perguntas, presidente, a primeira, em diversas ocasiões nessa Assembleia Legislativa, empresas de variados setores têm manifestado dificuldade de conseguir ligações de energia para iniciar ou expandir as suas atividades. Isso, obviamente, impacta a sua capacidade de operar e de crescer. seria possível a criação de uma força-tarefa com o intuito de zerar no prazo mais curto possível as pendências de ligações de forma a apoiar a retomada econômica do nosso Estado? Sobretudo, nesse momento de tanta dificuldade, caro presidente, acredito que isso seria algo fundamental para que a gente possa não só retomar o desenvolvimento econômico, mas, neste momento, pelo menos garantir a manutenção do emprego destas atividades. Segunda pergunta, a sua inocultura, e aí destaco este segmento porque tem fortes laços com a cidade de Ponte Nova e com a sua região, e a maior geradora de emprego dessa nossa região, sem sombra de dúvida, uma das maiores geradoras de emprego é a sua inocultura e vem sofrendo muito, assim como vários outros segmentos com esta pandemia. Portanto, a sua inocultura gera grande excedente de material biológico, como resíduos de produção. É sabido que esse material pode ser aproveitado para a geração de biogás, que é energia limpa e que evita que esses resíduos causem impactos maiores no meio ambiente. A CEMIG, diretamente ou por meio de subsidiária, tem iniciativas de apoio aos suinocultores para a geração de biogás? Caso negativo, poderíamos iniciar tratativas nesse sentido? Acredito que isso possa ser também uma bandeira de avanço de desenvolvimento econômico para a nossa região, mas também para a manutenção dos empregos dessa atividade que gera muitos empregos em nossa região. Como terceira pergunta, caro presidente, eu sou de Mariana, tenho forte carinho e forte laços com o município de Mariana e da nossa região dos Inconfidentes. Nos últimos cinco anos, nossa região tem sofrido com inúmeras tragédias. Não vou aqui citá-las nominalmente para não tomar mais tempo ainda na nossa pergunta, mas é sabido também que há muitos clientes na nossa região que demandam a ligação de energia para iniciar ou expandir as suas empresas e consequentemente dar manutenção ou até aumentar os seus empregos das mesmas e que o tempo de atendimento está muito delongado e afetando negativamente a capacidade de produzir. É possível que a CEMIG dedique atenção especial a essa demanda que já há cinco anos enfrenta essas dificuldades diversas. Aqui, presidente, cito esse prazo de cinco anos porque é o prazo que nós tivemos em Mariana, talvez a maior tragédia ocorrida em nosso país que foi o rompimento da barragem da Samarco. E naquela época, presidente, muitos diziam da diversidade econômica em nosso município como algo fundamental. Nós não vimos isso na prática em nossa cidade, mas muito dessa não efetiva diversidade em nosso município se dá também pela dificuldade geral de diversificar uma economia em quaisquer que seja o seu município. Portanto, acredito, volto a dizer mais uma vez que a CEMIG possa ser uma grande parceira nesta saga que todos nós marianenses temos em busca da diversidade econômica em nosso município. Quarta pergunta, presidente, quais iniciativas a empresa tem realizado para apoiar clientes residenciais, comerciais, industriais que estejam enfrentando problemas temporários por conta da pandemia? Aqui faço um apelo, acho que neste momento é importante que nós possamos olhar aqueles que perderam emprego, que estão sem renda nenhuma e que nós temos que buscar aliviar a sua dor, não trazê-las maiores ainda preocupações. Qual a capacidade da empresa, como quinta pergunta, de suportar eventuais aumentos de inadimplência por conta da pandemia? Presidente, eu tenho e peço a Vossa Excelência a extensão um pouquinho do meu prazo porque eu tenho mais algumas perguntas, são poucas, de dois colegas deputados que nos enviaram por WhatsApp algumas solicitações de questionamentos para com o presidente da CEMIG. Aqui começo com as perguntas do deputado Carlos Henrique, são quatro perguntas e nos casos em que a CEMIG emitiu faturas pela média de consumo durante um tempo, o momento da atualização desse faturamento pode gerar consumo acumulado? Segunda pergunta, nos casos em que não houve aumento de consumo doméstico, mas a conta de energia teve aumento significativo, qual a explicação nesses casos? Existe a possibilidade de um erro em massa da CEMIG diante de inúmeras reclamações do aumento abusivo da conta de energia? E quarta e última pergunta do deputado Carlos Henrique, se o consumo em quilowatt permaneceu estável nos últimos meses, mas ainda assim o valor em reais aumentou, isso significa que houve reajuste na tarifa da energia elétrica? E, portanto, outro deputado que nos fez três perguntas e aqui repassarei para a vossa excelência, deputado Arles Santiago, a demora em autorização pela CEMIG de até quase um ano após as obras prontas foi motivo de punição da ANEEL. A CEMIG vai cumprir prazos justos ou vai preferir infernizar os investidores mineiros? Obra de eletrificação do assentamento da PA Agro Norte do município de Gameleiras com mais de 300 assentamentos e obra com mais de dois anos sendo feita por uma empreiteira que começa a trabalhar e tem de sair para fazer emergência em outro lugar. E o povo até sem água pois os poços artesianos estão sem eletricidade. Quando termina essa obra? A CEMIG tem negado a responder os ofícios feitos por minha autoria. Ressalto que são perguntas do deputado Arles Santiago. E última pergunta do deputado Arles Santiago, a CEMIG tem em torno de 45 mil ações no contencioso e sempre um mau acordo é melhor que uma boa demanda. Exemplo, a CEMIG invade um terreno e quando o dono descobre ela se recusa a indenizar e vai para a justiça e demanda mais gastos com isso. O corpo da CEMIG não consegue mostrar a autorização da obra e a presidência da CEMIG não responde quaisquer questionamentos feitos por meu gabinete. E última pergunta, quantas obras já pagas e que a CEMIG está sem fazer? Parece que são mais de 30 mil ao que consta ao que consta por informações chegadas até meu gabinete. Deputado Arles Santiago. Portanto, caro presidente Agostinho, está aqui as nossas perguntas e perguntas de colegas do nosso parlamento. Muito obrigado, deputado Tiago Cota, cumprimentando em seu nome todos os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico que faz nessa casa um excepcional trabalho e que engrandece a atuação deste parlamento. Antes de passarmos a palavra ao presidente da CEMIG, eu quero cumprimentar e agradecer também a presença da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, a deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o deputado Mário Henrique Caixa, o deputado Cássio Soares, o deputado Ulisses Gomes, o deputado Tito Torres, o deputado Noraldino Júnior, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Mitre, o deputado doutor Paulo, o deputado delegado Eli Grilo, o deputado Braulio Brás, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Fernando Pacheco, o deputado Bruno Engler, o deputado professor Irineu, o deputado Carlos Henrique, o deputado Betinho Pinto Coelho, o deputado Coronel Sandro, o deputado Celis Laviola e o deputado João Vitor Xavier. Chegamos já a próximo de 70 deputados aqui de forma remota nesta reunião. Passo a palavra ao presidente da CEMIG, senhor Reinaldo Passanessi, filho, para os esclarecimentos. Muito obrigado, deputado, pelas perguntas. Eu realmente entendo que é um momento de a gente receber os anseios da sociedade para que a gente se oxigene com esses anseios e procure responder melhor às nossas obrigações, que de fato é a prestação de um serviço público da máxima qualidade. Vou tentar aqui endereçar as perguntas. A primeira é empresas de vários setores têm manifestado dificuldade de conseguir ligações para expandir ou iniciar suas atividades e a possibilidade de uma força-tarefa. Como eu já comentei, nós de fato queremos preservar o programa de investimentos. Eu quero dizer que iniciar ou expandir atividades é bom para a empresa e é bom para a CEMIG. Então, obviamente, que nós temos interesse em fazer. A CEMIG passou por um período de dificuldades financeiras no passado e efetivamente houve um atraso. eu recebi aqui, nós tínhamos 35 mil obras de clientes em atraso em 2015. Está certo? Hoje a gente tem menos de 200 obras. Então, sim, foi de fato feito um esforço muito grande de redução, mas, obviamente, que ainda tem alguns setores que há necessidade de melhoria do atendimento. mas o ponto central é nós temos o mesmo interesse. Para nós apoiar o desenvolvimento econômico do Estado é melhorar a sustentabilidade econômico-financeira da CEMIG. Então, a CEMIG é remunerada pelos investimentos que faz e, portanto, não tem nenhuma razão para não fazê-lo. esse é um tema que a gente tem dado máxima prioridade e eu estive ontem no norte de Minas vendo uma série de investimentos e vendo que, obviamente, nós temos um programa de crescer muito a quantidade de subestações, crescer muito a quantidade de linhas. Isso demanda um tempo, mas todo o nosso e a gente tem todo o nosso interesse é para já existe uma força-tarefa, mas é para que a próxima vez que eu esteja aqui a gente efetivamente mostre esse avanço, porque esse é um objetivo prioritário da companhia. Eu diria que a mesma coisa vale aí para a pergunta em especial no caso da região central, a vossa região de Mariana, os nossos tempos de atendimento também têm diminuído. Então, nós temos diminuído o número de obras em atraso e nós temos diminuído o tempo de atendimento. E o que eu tenho dito à equipe é que a gente não quer diminuir tempo obras em atraso, a gente quer zerar. E a gente tem que ter metas muito ambiciosas para poder cumprir o que são as obrigações do contrato de concessão. e, obviamente, com isso está apoiando o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. A segunda pergunta sobre suínocultura e geração de biogás e o que nós podemos apoiar, acho que aqui sempre tem um tema da viabilidade financeira desses empreendimentos, sobretudo quando a gente compara hoje com empreendimentos na área de energia solar, na área de energia eólica, os avanços tecnológicos que acontecem nesses setores e as perspectivas de queda no preço de energia através dessas fontes. Mas, obviamente, que não temos, entendemos o impacto positivo sobre o meio ambiente, entendemos que em virtude desse impacto positivo, os nossos requerimentos de rendabilidade podem ser menores, porque a gente de fato quer apoiar empreendimentos que tenham impactos positivos no meio ambiente, então, não temos nenhuma restrição a analisar pontualmente esse tipo de iniciativa, lembrando que tem que ser comparado com a viabilidade econômica financeira de outras fontes. A quarta pergunta, quais iniciativas a empresa tem realizado para apoiar clientes residenciais, comerciais e industriais que estejam enfrentando problemas temporários por causa da pandemia? Acho que eu um pouco já comentei, no caso do baixa renda, hoje, isso é por três meses é de responsabilidade o pagamento da conta do Tesouro Nacional, tem uma medida provisória aprovada, e nós temos trabalhado para aumentar o cadastro das pessoas classificadas como baixa renda, para apoiar que os municípios isentem a contribuição de iluminação pública e também trabalhar no sentido de que o governo federal isente a incidência de pis e cofins para esses consumidores. Para microempresários afetados pela crise, de acordo com os decretos do governo de Minas Gerais, a gente tem permitido o parcelamento das contas em até seis vezes, sem juros, e para os consumidores comerciais e industriais, também aí, obviamente é uma situação muito mais caso a caso, a gente tem trabalhado no sentido de permitir o diferimento daquilo que foi contratado e não consumido. Qual a capacidade da empresa de suportar eventuais aumentos de inadimplência por conta da pandemia? Limitada, obviamente que essa combinação de menor consumo e aumento da inadimplência tem um impacto imediato sobre a liquidez da companhia e é exatamente por isso que nós temos trabalhado junto ao governo federal, junto ao poder concedente, para que haja um financiamento emergencial ao setor de distribuição, para que de fato essa inadimplência seja recuperada ao longo do tempo, mas haja liquidez para poder fazer face a essa maior inadimplência. Então, esse assunto central necessário para garantir a sustentabilidade da distribuição e do setor de energia elétrica como um todo temos expectativa muito positiva de que teremos isso solucionado com medidas adequadas do poder concedente para fazer face a essa prover liquidez para que as empresas possam enfrentar esse aumento da inadimplência. Por si, obviamente, que as empresas não têm essa capacidade, não só a Zemig, como qualquer é uma das empresas distribuidoras do país. Sobre as perguntas do deputado Carlos Henrique, eu vou lê-las aqui, e nos casos em que a Zemig emitiu faturas pela média, o momento da atualização desse faturamento pode gerar consumo acumulado, a gente sempre vai fazer quando houver o faturamento já na leitura, pela leitura do medidor. então, obviamente, que nunca haverá uma dupla contagem, a gente vai medir, e nessa última fatura, a diferença em relação à fatura pela média entra, vamos dizer, na próxima fatura. A fatura pela média foi uma faculdade otorgada pela agência de regulação, a gente fez só por alguns dias, na verdade, só por quatro dias, então, são poucos os consumidores que tiveram fatura pela média durante o mês de março, durante o mês de março, e a gente preferiu voltar com o serviço dos leituristas, garantida toda a segurança, ou estimular a auto-leitura, e o próprio consumidor envia a auto-leitura. nos casos em que não houve aumento no consumo doméstico, mas a conta de energia teve aumento significativo. Qual a explicação nesses casos? Acho que é muito importante esclarecer que não houve nenhum aumento na tarifa de energia elétrica, absolutamente nenhum. o que pode ter acontecido aqui? Sempre pode acontecer de um consumidor individual ter tido ocasionalmente algum aumento no consumo, pode acontecer também de ter um medidor com problema, a gente tem algo como um em cada 10 mil casos de efetivamente um erro de leitura, então respondendo a quinta pergunta, se existe a possibilidade de um erro em massa? Não, claramente não, esse aumento que se fala nas reclamações, primeiro ele não é significativo, segundo talvez ele tenha muito mais a ver com o fato de que os canais de atendimento usuais estão fechados, então acaba aparecendo na mídia social, temos que lembrar que as agências de atendimento físicas estão fechadas e que o próprio call center está atuando com um contingente muito menor de pessoas, então eu acho que isso aqui na verdade explica esse suposto aumento das reclamações, mas obviamente que qualquer equívoco será devidamente corrigido, estamos absolutamente abertos e deixar assim muito destacado e muito claro não houve qualquer aumento na tarifa, ocasionalmente um ou outro consumidor pode de fato ter tido um aumento no consumo, mas inclusive na média a gente não tem detectado isso, então acho que também isso é a sétima pergunta, se o consumo permaneceu estável, de fato é isso que tem acontecido, não houve um aumento em reais, a gente vai ver pontualmente, mas obviamente no global isso não houve. Sobre as perguntas do deputado Harley Santiago, eu diria, que interessa o mesmo tema já comentado pelo deputado Tiago Costa, Cota, perdão, a gente não tem nenhum interesse em demorar, ao contrário, a gente quer atender se possível com antecipação, cumprindo os prazos e apoiando o desenvolvimento econômico, financeiro e social do Estado de Minas Gerais. Então, reitero aqui o nosso programa de investimentos bastante ambicioso, não afetado pela pandemia. a gente segue avançando nesse programa de investimentos, até com a expectativa positiva por ter menos trânsito e por a gente ter menos concorrência com outras atividades, de poder garantir o emprego dessas pessoas e efetivamente trabalhar, porque aquilo que é bom para o desenvolvimento econômico do Estado é bom para a SEMIG. e com isso eu acredito que eu também respondo as outras perguntas mais específicas sobre eletrificação no assentamento no município de Gameleiras, todos esses que também aqui alguns comentários sobre resposta aos ofícios, deputado, eu também às vezes a gente tem que nessa nova situação como todo o pessoal administrativo ficou de home office ou de férias, eu tenho trabalhado muito e é meu compromisso aqui de poder responder a tudo que chega ao meu gabinete, peço desculpas se ainda não o fizemos mas o faremos. Muito obrigado doutor Reinaldo, parece que temos um vídeo por parte da SEMIG para ser exibido, vamos então passar ao vídeo, por favor. Tchau, Ok, muito obrigado. Quero agradecer também a presença do deputado Bartô, que também nos acompanha de forma rebota, e agradecer aqui a presença do doutor Marco Antônio Laje, que tem uma brilhante trajetória profissional e agora também colocando seus trabalhos, seus serviços à disposição da CEMIC. Vamos passar a palavra agora ao deputado Glaicon Franco, que é o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputado Glaicon Franco, por três minutos, para seus questionamentos. Caríssimo senhor presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, gostaria de saudar também o nosso amigo deputado Tiago Cota, que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico, saudar o nosso diretor-presidente da CEMIC, o senhor Reinaldo Passanetti Filho. E o nosso questionamento, senhor presidente, é em relação aos hospitais filantrópicos. Sabemos que a dificuldade é grande, principalmente nesse momento de pandemia. e os nossos questionamentos são os seguintes. Senhor presidente, sabemos que muitos hospitais filantrópicos de Minas Gerais têm tido dificuldades de arcar com despesas com energia elétrica, essencial para seu funcionamento, principalmente nesse momento, pois a suspensão das cirurgias eletivas, que geram mais recursos, diminuíram as arrecadações. Existem políticas atualmente praticadas pela CEMIC em benefício destas instituições? O que a CEMIC tem feito para ajudar os hospitais filantrópicos? E, por fim, senhor presidente, quais são as possibilidades de criação de outros benefícios para estas instituições? Esses são os nossos questionamentos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleicon Franco, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante mandato que sempre desempenha aqui nesta casa. Passamos, então, a palavra ao presidente da CEMIC. Deputado, muito obrigado pela pergunta. O que nós temos feito? Acho que o primeiro tema é apoio para garantir o fornecimento ininterrupto de energia. Nós trabalhamos aí em um plano de contingência, colocamos geradores próximos aos hospitais e colocamos também em todo o nosso centro de operação com uma atenção redobrada para tudo o que é conexão relacionada aos hospitais. Também do ponto de vista financeiro, nós permitimos o diferimento das contas em um prazo de até seis meses. E, por fim, quero comentar de iniciativas no sentido de permitir que, na conta dos consumidores, haja doações específicas aos hospitais. E nós temos trabalhado também no sentido de incluir isso na conta dos consumidores. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Vamos passar agora a palavra ao deputado Vigílio Guimarães, como membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para seus questionamentos pelo prazo de três minutos, deputado Vigílio. Presidente Augustinho, presidente Tiago Cota, presidente general da SEMIG, boa tarde para vocês, para todos, e mais deputados em que nos assistem. Em primeiro lugar, o registro. O presidente da SEMIG referiu aí que, em 2015, se iniciou com mais de 30 mil obras em atraso. Agora tem 200, quer dizer, no período pimentel, com mais um ano e meio do período atual. Houve tudo isso. Esse registro é importante e está anotado. Em segundo lugar, eu faria um comentário aqui, rápido, que nós estamos na Comissão de Desenvolvimento Econômico, naturalmente aqui, presidente Reinaldo, nós estaríamos discutindo o futuro da SEMIG, o seu papel estrutural no Estado, na retomada do desenvolvimento, e, sobretudo, a questão das usinas que nós estamos prestes a perder. Já perderam quatro e três que estão agora na linha de tiro aí, representam 52%. Mas não é um momento discutir isso, apesar da importância. Da importância. Eu, pessoalmente, defendo muito a outorga antecipada para manter o Ponto Oni aqui, essa é uma parceria com a iniciativa privada importante, mantém os empresários mineiros, que são consumidores intensivos de energia elétrica, enfim, e a série de direitos sobre isso, me parece que só os setores mais radicais, que não querem nada como iniciativa privada, outros que querem liquidar tudo, passar a régua, seja lá como for, e privatizar, entregar tudo. Mas eu acho que isso teria até um grande consenso. Mas não é o nosso tema. O nosso tema aqui é voltado para o impacto do coronavírus. Então, deixamos essa questão para depois, mas voltaremos nela, até porque tem projetos de lei sobre isso. Nesse momento, o presidente Reinaldo me dirige a questão que foi o último ponto colocado por vossa senhoria, que é a questão da cultura. É um setor sofrido, sofrido aqui em Minas, e tem que ter um socorro, sobretudo da CEMIC. Eu já fiz uma emenda que foi ocorrendo pelo grande projeto da Assembleia, permitido a revisão dos projetos culturais. Aqueles que são presenciais, poderiam ser aqueles já aprovados na lei de incentivo, ou aqueles em processos gerais, poderiam ser transformados, sem redução da remuneração, em projetos feitos de uma maneira virtual. Isso já existe. Então, a minha ideia, a CEMIC providenciar esse ajuste nos projetos por ela financiado. E não apenas, já é importante, aquele último lembrete, o seu último comentário, foi referente à divulgação dos projetos culturais online. Mas eu tenho uma proposta mais robusta, presidente, que é o importantíssimo, maravilhoso projeto que existe, que é da eficiência energética. O setor cultural e educacional pode ter um papel fundamental nisso, nesse momento de isolamento social. As famílias estão juntas, estão em casa. Então, existe um recurso muito maior para esse projeto do que a totalidade daquilo que o Estado coloca no Fundo Estadual da Cultura. Muito maior. Porque a CEMIC tem a obrigação de gastar energia, eficiência energética, em grande parte, da educação, no gasto adequado da energia. Portanto, o setor cultural seria beneficiado, e muito. Daria emprego, daria... Mas uma tarefa que não é uma distribuição paternalista de contribuição paternalista da CEMIC. Não! Seria um papel eficaz na educação, no gasto eficiente, de educação ambiental. Tudo isso que faz parte da essência do programa da eficiência energética e gerando emprego, dando recurso para esse setor que hoje está amigo, está aí, gente artista do Estado inteiro. poderiam estar fazendo programas voltados para cada comunidade, para cada lugar. Pequeno artista que tocava no bar, que fazia um show, pode estar recebendo da CEMIC de uma maneira eficiente e que vai ter um grande impacto nas crianças reunidas com seus pais. É o maior caminho do pessoal. Mas se o presidente passou de um apeto com dois ou três deputados, imagino eu que recebi também, além da questão que coloquei, a minha proposta para atendimento ao setor cultural, recebi pedido do presidente Luchim de 14 deputados e procurou o Cedinho, o Elismar, a Ana Paula, a André de Jesus, o Gustavo, Santana, segundo nós do PT, o André de Pergunta, o Ulisses, o Cristiano, enfim, a Beatriz colocou pergunta também, a Leninha, o Marquinhos, o Betão, 14 deputados colocaram, mas eu agrupei em três, em três, numa tentativa meio desesperada aqui, para ter como, eu fiz três blocos, prestação de serviço, parífas e gestão. Na prestação de serviço, o principal, o presidente, se refere a como vai a SEMIG aplicar aquilo que a Assembleia Legislativa já aprovou, aquele pacote de socorro que a SEMIG teria que dar aos microempresários, aos pequenos, aos meios, à agricultura familiar, às culturas tradicionais, enfim, como vai ser aplicado? Vai fazer o regulamento? Ele está em andamento? Quando que sai? Quando que isso vai ser regulamentado? Como vai ser a sua obrigação? Já conclui? Pois é, muita coisa, então, se eu for rapidamente, de uma maneira muito horizontal, passar, na tarifa, se continua o parcelamento, continua aceitando a não amortização das dívidas antigas, como vai incluir novas tarifas sociais, porque famílias que antes não faziam juros, agora passarão a fazer pelas dificuldades que estão enfrentando da tarifa social, como é que será tudo isso? Alguém vai ser mandado para o Serasa? Não tem cabimento. Na gestão, para concluir, falou-se do apoio aos colaboradores e aos empregados, a garantia de emprego, o PDV, que está em curso, será substituído por novos funcionários ou serão terceirizados? E, por uma última pergunta, a questão da conta COVID, a conta COVID, o que foi distribuído para quem foi distribuído os recursos que o Jacim Miguinho aportou? Se ele participa das discussões da conta COVID? Enfim, se haverá, talvez, uma transferência depois dessa conta de novo para o contribuinte pela oneração dos tarifas? São as perguntas que procurei aqui com muita dificuldade, presidente, agrupá-las para diabolizar uma resposta. Não sei se consegui, peço desculpas aos meus colegas, mas, sobretudo, ao presidente da SEMIC por dar um pacote tão grande, mas espero que a minha sugestão, a pessoal minha foi aquela, da cultura que depois até o deputado Cristiano entrou com o projeto de lei, o deputado André entrou com o abaixo-sinado também, no sentido do Fundo Estudal da Cultura e eu agreguei de uma maneira muito robusta e muito incisiva a questão também dos recursos que existem da eficiência energética. Muito obrigado pela paciência, presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Vamos passar agora, antes, só agradecer a presença do deputado Neilando Pimenta e também do deputado Dorgal Andrada e passamos a palavra ao doutor Reinaldo, presidente da SEMIC, para os esclarecimentos. Deputado Virgílio Guimarães, uma vez mais, muito obrigado pelas perguntas, perguntas bastante pertinentes. temos aí as mesmas opiniões no sentido da importância da preservação das usinas dentro da carteira de usinas da SEMIG. Realmente, a SEMIG perdeu algumas concessões e a gente tem trabalhado junto ao governo federal para que isso não ocorra. Muito importante o apoio da Assembleia nessa iniciativa. Sobre o tema de eficiência energética, acho que vale muito comentar e de apoio à cultura, os nossos programas hoje são para 100% de atendimento dos hospitais, das escolas públicas, dos museus, com iluminação LED através do programa de eficiência energética, que é uma iniciativa louvável que nós temos trabalhado no sentido de efetivamente ajudar a melhorar a saúde, a melhorar a educação e a melhorar a cultura através dos programas de eficiência energética. Quero fazer um destaque aqui, deputado, que dentre as medidas que hoje se trabalha para um eventual apoio de liquidez e de inadimplência ao setor está eventualmente diminuir os incentivos hoje existentes para investimento em pesquisa e desenvolvimento e investimento em eficiência energética. Então, acho que isso é um tema importante, são recursos hoje vinculados e que são muito positivos tanto para apoiar a inovação como para apoiar a eficiência energética e com isso contribuir para melhorar saúde, cultura, educação. Também sobre cultura, lembro aqui da minha última atividade profissional em que existem muitos recursos públicos disponíveis e que a gente não conseguia fazer isso e hoje é um desafio, mas de fato é o objetivo. Aproveito aí o deputado comentou da presença do Marco Laje, nosso diretor de comunicação de que a gente use todos os recursos públicos disponíveis para o apoio à cultura aqui no estado de Minas Gerais. Então, talvez o meu, minha maior mensagem seja no sentido não só das iniciativas que nós temos tomado, mas de preservar esses recursos que hoje tem discussão sobre a preservação desses recursos como recursos de política pública para incentivo a esses setores. Sobre o tema do PDV, claramente cabe comentar aqui que não temos interesse, obviamente não sabemos o tamanho da adesão, mas é claro que tem por concurso público faremos a reposição de parte dessas pessoas que eventualmente aderirem ao PDV. E sobre a conta COVID, exatamente o que eu comentei aqui, desse financiamento emergencial ao setor elétrico, nada foi publicado ainda, então, por enquanto, obviamente, não há nenhuma medida e tudo o que tem se trabalhado é no sentido de amortecer os eventuais impactos tarifários da situação que nós estamos vivendo, que efetivamente representa uma situação involuntária e que gera desequilíbrios na cadeia do setor. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente. Vamos passar a palavra agora aos demais deputados, solicito a todos que, por gentileza, fiquem dentro do tempo de três minutos, porque logo em seguida teremos um novo assunto a ser tratado com a respeito da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos passar a palavra, então, ao deputado Fábio Avelar de Oliveira, que é membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico e que nos relatou na semana passada a situação complicada porque atravessava o município de Nova Serrana e por sua solicitação também foi votada a calamidade naquele município. Portanto, com a palavra por três minutos, deputado Fábio Avelar. Senhor presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruzzi, senhor deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do nosso estado, seletivo senhor presidente da SEMIG Reinaldo Filho, meus ilustres colegas deputados e deputadas, o que nos assiste através da TV Assembleia. Boa tarde a todos. Parece que estamos com um problema com a conexão do deputado Fábio Avelar. Vou passar... Senhor presidente, já... A minha... Estamos com um problema, deputado? Vamos passar a deputada Laura Serrano e em seguida retornamos ao deputado Fábio Avelar. Portanto, com a palavra a deputada Laura Serrano, que também é membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para seus questionamentos pelo prazo de três minutos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patruz, boa tarde, senhor presidente da SEMIG, Reinaldo Passanese, quero cumprimentar também o presidente da minha comissão, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Tiago Cota, em nome do qual cumprimento os demais presidentes de comissão, os colegas parlamentares hoje. Eu venho trazer as perguntas representando o bloco Sou Minas Gerais, que é composto pelos deputados Antônio Carlos Arantes, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar de Oliveira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Valadares, João Leite, Laura Serrano, Luiz Humberto Carneiro, Noraldino Júnior, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Tito Torres e Celise Laviola. As minhas perguntas foram divididas com o deputado Fábio Avelar, que vai fazer também as perguntas de alguns colegas parlamentares logo em seguida, mas elas, as minhas e as do deputado Bartô, que são as que eu vou apresentar aqui, elas vêm no contexto da importância da CEMIG como prestadora de serviços, inclusive na necessidade de recuperação econômica pós-pandemia do coronavírus. A primeira pergunta, a privatização da CEMIG é uma pauta que faz parte do plano de governo Zema. Nesse momento de pandemia e crise, como o novo cenário e os desafios financeiros e impostos à operadora afetam o plano de privatização? Estou iniciando com as minhas perguntas. A segunda é, a manutenção em redes de distribuição energizadas de média tensão, atividades de linha viva, pode apresentar riscos à segurança do profissional que a executa? Terceira pergunta, como é possível melhorar a disponibilidade de energia em Minas Gerais para que mais empresas possam investir nas redes de distribuição? Há relatos de empreendedores e principalmente produtores rurais que investem na rede da CEMIG mas não conseguem ter acesso à energia depois. Quarta pergunta, qual a solução para os casos dos transformadores de 75 KVA que estão sendo colocados posteriormente nas redes que já possuíam energia contratada e estão sofrendo quedas de tensão? Quinta pergunta, existem propostas para aprimorar o fornecimento de energia elétrica nas áreas rurais do Estado? Há relatos de variações bruscas de tensão e falta de disponibilidade de energia elétrica? E agora eu vou apresentar aqui as perguntas do deputado Bartô, meu colega de Partido Novo, qual a previsão do prejuízo de inadimplência da CEMIG atual e a expectativa? Segunda pergunta, há uma previsão de negociação para o consumidor final que não se enquadre nos requisitos fixados pela CEMIG? Terceira, como o consumidor final pode rever a conta que foi calculada pela média do ano anterior? Por que foi adotado esse critério? E quarta pergunta, como estão sendo tratadas as reclamações dos consumidores que chegam sobre o aumento de preço? São essas as perguntas do bloco que continuam com o deputado Fábio Avelar. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passamos então agora a palavra para as respostas para o diretor presidente da CEMIG, senhor Reinaldo Passanese. Muito obrigado, deputada. Vou tentar aqui seguir a ordem da pergunta na forma como Vossa Excelência colocou. A privatização da CEMIG é uma pauta que faz parte do plano de governo Zema. Nesse momento de pandemia e crise, como um novo cenário, os desafios financeiros impostos à operadora afetam o plano de privatização. Veja, nós temos trabalhado para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da CEMIG para trazer critérios privados de tomada de decisão para sempre buscar o ótimo para a companhia e sempre buscar o máximo de decisões focadas exclusivamente em critérios privados de tomada de decisão. A privatização é um tema de soberania dessa casa e do acionista controlador e eu aqui faço um comentário de que eu acredito que a privatização pode ser extremamente positiva no sentido de ser um motor de transformação da companhia. A companhia tem muitos desafios, nós temos trabalhado no sentido de avançar em uma visão estratégica que enfrenta esses desafios, que traz sempre critérios privados de tomada de decisão fundamentais para a sustentabilidade econômico-financeira da empresa e para a sua contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado e nós acreditamos que a privatização é mais um instrumento que tem que ser discutido e debatido nessa casa e que se assim for decidido nós seguiremos, se assim não for decidido nós também seguiremos sempre no sentido de trabalhar a sustentabilidade econômico-financeira, o engrandecimento da CEMIG para apoiar o desenvolvimento do Estado. Mas de fato reitero que acredito que a privatização pode ser muito positiva para transformar a companhia face aos desafios tecnológicos e regulatórios que ela enfrenta. As outras perguntas são mais específicas. A manutenção e redes de distribuição a manutenção em linha viva pode apresentar riscos à segurança do profissional. Veja, nós trabalhamos de fato para que apresentem o menor risco possível. De fato, posso até comentar que ontem eu vi uma intervenção em linha viva e tomamos todas as precauções necessárias para que isso não ocorra. Então, sim, tomamos todas. Portanto, a resposta é não. Risco riscos de acidente obviamente existem, mas não podemos negar, mas tudo é feito para que seja o mais seguro possível. Não tenho notícia de acidentes relativo à linha viva. As outras perguntas todas acho que fazem parte do plano de investimento. Como é possível melhorar a disponibilidade de energia em Minas Gerais? Há relato de empreendedores, produtores rurais que não conseguem ter energia, o tema dos transformadores, o tema das áreas rurais. Eu reitero que temos um programa de 6,7 bilhões de reais esse ano a despeito da pandemia, um crescimento de quase 50% sobre o realizado no ano passado para fazer face exatamente aos desafios de atualização e modernização para garantir o máximo de qualidade na prestação dos nossos serviços e para que esses assuntos de fato sejam devidamente solucionados. As perguntas do deputado Bartô qual a previsão do prejuízo de inadimplência atual e expectativa? Aqui também creio que já fiz comentários, a gente tem aí na casa de 10 a pouco mais de 10% de inadimplência, 10, 12% de inadimplência, também 12 a 15% de redução na carga, novamente que esperamos que isso seja o menor tempo possível, que todos possamos sair da crise o mais rápido possível e reitero que a reabertura das lotéricas dos correspondentes bancários tem permitido que o consumidor de fato tenha capacidade de realizar o pagamento. previsão de negociação para o consumidor final toda proparte de renegociação também acredito que eu já comentei, temos sim permitido para determinados consumidores o parcelamento em seis vezes ou o diferimento daquilo que foi contratado e não consumido para hospitais, para microempresas e também para os consumidores do mercado livre, comerciais e industriais a depender do caso, mas todo o esforço do baixa renda também creio que já comentei. Como o consumidor final pode rever a conta, a conta sempre é, vamos dizer, todos os nossos canais de atendimento, todos, menos os físicos, obviamente os canais digitais estão abertos e obviamente que sempre faremos a conta pela leitura e se houver algum equívoco, obviamente faremos as correções. E não há aumento de preço, acho que essa é a última pergunta, como estão sendo tratadas as reclamações dos consumidores que chegam sobre o aumento de preço, queremos destacar que não houve qualquer aumento na tarifa de energia elétrica do mercado de distribuição da CEMIG. Penso que cobrir as perguntas do deputado. Muito obrigado, presidente, agradecendo também a deputada Beatriz Serqueira, que preside a comissão de educação desta casa e vamos passar a palavra agora novamente ao deputado Fábio Avelar de Oliveira para as suas considerações. Com a palavra o deputado Fábio Avelar. Sr. Presidente da Assembleia, deputado Gustinho Patrúzio, Sr. Deputado Tiago Cota, Presidente da Comissão de Desenvolvimento de Conoco na Cidade de Minas Gerais, excelentíssimo, Sr. Presidente da CEMIG, Reinaldo Filho, meus ilustres colegas, deputados e deputadas públicos que nos assistem pela TV Assembleia. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, vou fazer aqui algumas perguntas em nome do Bloco SOU Minas Gerais, em seguida farei também algumas perguntas vividas principalmente na cidade de Nova Serrana. A primeira pergunta é do deputado Antônio Carlos Arantes, nós consumidores residenciais temos reparado um aumento significativo nos valores das contas de energia a que se deve esse aumento e a qual percentual foi acrescentado nas contas de luz. Segunda pergunta do deputado Antônio Carlos Arantes, devido à crise gerada pela pandemia do Covid-19, muitas empresas estão operando abaixo de sua rotina ou até mesmo inoperantes. o que a CEMIG tem feito com essas empresas que tem contrato de energia com a CEMIG aquelas que pagam um valor mínimo para garantir a carga de que necessita ou seja, paga hoje sem utilizar a mesma. Essas são as duas perguntas do deputado Antônio Carlos Arantes e agora a primeira pergunta da deputada Celise Laviola. Que medida a CEMIG adotará com o agravamento da crise causada pelo coronavírus em especial para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social? Por fim, agora perguntas relacionadas mais à minha cidade de Nova Serrana, senhor presidente. Diante da situação que estamos vivendo, as famílias estão em casa e muitas delas com vários desemprego. Na contramão da falta de recursos dos moradores, as contas de energia estão vindo mais caras. Como sugestão, poderíamos ter uma média das contas anteriores neste período de crise ou alguma medida parecida para minimizar os efeitos dessa crise no nosso estado? Segunda pergunta, nossas empresas estão em situação difícil, a grande maioria com atividades paradas, os pagamentos de contas de empresários de energia elétrica poderiam ser quitados com créditos tributários? A CEMIC está fazendo algo nesse sentido? Tem como as empresas utilizar desses créditos tributários para pagar as suas contas de energia nesse período que as empresas estão paradas? São essas as minhas perguntas. Obrigado. Deputado Fábio Avelar, com a palavra o presidente da CEMIC, doutor Reinaldo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar de novo respondê-las na ordem, talvez comentando que nós obviamente entendemos a dificuldade de todos mas nós entendemos e acho que eu quero destacar a importância do setor elétrico como um setor essencial à sociedade e portanto a importância de manter o setor adimplente. O setor segue trabalhando, nós temos todos os nossos colaboradores aí na rua se expondo, garantindo o fornecimento à população e isso vale para a distribuição, vale para a transmissão, vale para a geração, todas as usinas nossas absolutamente em funcionamento normal, isso vale para a CEMIC, vale para o conjunto dos agentes do setor elétrico, então é muito importante uma conscientização de todos em relação à adimplência porque afinal essa é uma atividade que segue, essa é uma atividade que a despeito de todo o impacto muito severo para uma série, para a maior parte da população, o fato é que o setor elétrico continua funcionando e aí acho que é muito importante garantir a adimplência desse setor, porque ele é fundamental para garantir a segurança e a saúde e o bem-estar do conjunto da população, então nós temos feito muitos esforços no sentido de quem tem efetivamente uma dificuldade muito grande permitir de ferimento parcelamento, mas quem tem capacidade é extremamente importante garantir a adimplência do setor e o cumprimento das suas obrigações por um serviço que efetivamente foi prestado, então acho que aqui a primeira pergunta é nós temos reparado um aumento significativo nos valores das contas de energia a que se deve esse aumento e qual foi o percentual acrescentado nas contas de luz acho que aqui de fato obviamente que para um ou outro caso isso pode acontecer mas na média o consumo residencial tem subido muito pouco o consumo comercial caiu muito caiu quase 25% o consumo industrial também caiu e claro com as pessoas mais em casa abrem mais a geladeira microondas tem aí algum impacto de consumo mas na média isso é muito baixo menos de 1% no caso da CEMIG e não houve qualquer aumento na tarifa de energia elétrica sobre as empresas que tem demanda contratada e que efetivamente estão consumindo um valor a menor da demanda contratada quero esclarecer que a demanda contratada é a demanda pelo uso do fio pelo uso da infraestrutura e isso obviamente é só uma forma de pagar que é por consumo e não por um valor fixo mas a gente sim tem permitido o diferimento da parcela da diferença entre o que foi consumido e a demanda contratada a depender claro de situações a gente tem permitido o diferimento dos pagamentos próximas perguntas diante da situação em que estamos vivendo as famílias estão em casa com vários desempregados as contas estão vindo mais caras poderíamos usar a média acho que aqui também eu comentei a própria população tem muita dificuldade de entender a leitura pela média o que nós temos estimulado é a auto leitura o próprio consumidor informa a auto leitura e novamente não temos detectado um aumento expressivo no consumo então vão ser muito mais situações pontuais na média isso não tem não há um impacto expressivo em termos de aumento de consumo e reitero a tarifa segue a mesma nossas empresas estão em situação dificílima a grande maioria não produzindo e vendendo seus produtos os pagamentos de contas de energia elétrica poderiam ser quitados com créditos tributários acho que isso aqui seguramente é um tema que depende de autorização legislativa das respectivas casas dependendo do estado do imposto estadual municipal ou federal e em sendo permitido e sendo legal obviamente que isso poderia ser realizado imagino que para parte do imposto mas isso aqui não é um tema de da alçada da semig mas seguramente da alçada dos devidos poderes acho que nessas são as perguntas deputado muito obrigado uma vez mais penso novamente presidente que cobri as perguntas muito obrigado presidente passamos ah perdão faltou uma presidente que medidas a semig adotará com agravamento da crise especial para definir famílias em situação de vulnerabilidade social acho que a gente reitera aqui medidas de política pública que nós temos apoiado do ponto de vista de da nossa conversa com o poder concedente então por exemplo hoje existe a suspensão do corte por 90 dias e existe também toda a política de apoio à população de baixa renda que hoje o pagamento é responsabilidade do Tesouro Nacional e que nós temos trabalhado no sentido de que também os municípios e a isenção de piscofins incidam sobre essa parcela em clara situação de vulnerabilidade e trabalhado aqui internamente no estado para que efetivamente a gente está com uma campanha para que muitas pessoas que tem direito a se cadastrar como tarifa social como baixa renda efetivamente usem esse direito e se beneficiem das políticas públicas eu diria que o ponto central é que esses são temas de política pública e obviamente que nós temos todo o apoio às políticas públicas que foram implementadas para beneficiar essas famílias muito obrigado presidente vamos passar agora a palavra ao deputado Gil Pereira que é uma referência do Brasil na questão das energias renováveis e para a alegria desta casa o presidente da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos para o seu questionamento pelo prazo de até três minutos deputado Gil Pereira caro presidente Augustin Patrus boa tarde parabéns mais uma vez pelas condições brilhantes pelo seu trabalho quero parabenizar também agradecer a presidência do doutor Reinaldo Assinés filho presidente da Semig dizer presidente Reinaldo que o presidente Augustin Patrus teve a brilhante ideia a visão e a sensibilidade do homem público de criar aqui na Assembleia de Latina de Minas Gerais a comissão de energias renováveis e recursos hídricos então os avanços que nós temos hoje aqui em Minas Gerais e especial Norte Minas das energias renováveis especialmente energia solar graças ao presidente Augustin Patrus que nos deu essa condição de criar comissão e a gente trabalhar em função dela presidente só teve ontem na nossa cidade em Montes Claros teve em Genaúva então vou começar presidente Augustin e presidente Tiago Cota dando a boa notícia a cidade de Jaíba foi contemplada na semana passada com investimento de 6 bilhões de reais a empresa Aurora Energia conseguiu junto a Secretaria de Meio Ambiente e aqui eu quero parabenizar também o secretário Germano por dar celeridade a esses projetos o investimento de 5.500 hectares que vão gerar 680 mega de energia solar ou seja investimentos de mais de 6 bilhões de reais e outro também na cidade de Unaí investimento de 3 bilhões de reais então presidente eu quero dizer da nossa alegria da CEMIG estar continuando investir nas subestações Minas Gerais eu quero que o senhor confirme isso são 80 subestações novas 20 no norte Minas são 800 quilômetros de leões de 138 KV então nós queremos que o senhor continue investindo esses recursos como o senhor falou são 6,2 bilhões de reais espero que esses 34% que são do norte Minas dê mais celeridade porque tem muitos investidores apesar da pandemia presidente Augustin Patruso estão querendo investir no norte Minas nós já temos está aí o doutor Marco Antônio Lages o Ronaldo também Gomes está aí nós queremos essa prioridade porque todos sabem que a seca que castigava no norte de Minas antigamente agora está sendo o sol investido na energia solar então nós temos várias grandes plantas de 600 700 mega um giga mas a Assembleia Legislativa aprovou um projeto há 4 anos atrás que fala que até 5 mega de energia nós somos isentos de CMS então nós já temos hoje presidente Augustin mais de 80 plantas já energizadas em Minas Gerais investimento mais de 1,6 bilhões de reais e temos mais outras 400 plantas precisando da distribuidora no caso da substação não só Norte Minas mas em Minas Gerais então eu estou falando aqui presidente Augustin não só em meu nome da comissão também mas da Associação Brasileira de Geração Distribuída a BGD da Associação Brasileira Distribuidores de Energia Elétrica a BRAD da Associação Brasileira de Energia Limpa a Braigel da Associação Brasileira de Fomento as Pequenas Centrais Interelétricas da BISolar Associação Brasileira de Energia Solar da Foto Voltaico da Associação Mineira de Indústria Florestal da MIP e da CEAMIG Associação das Indústrias Sul-Calculeiras de Minas Gerais e também da Câmara de Energia da FIEM aqui eu tenho mais de dezenas de perguntas algumas já foram respondidas pelo presidente mas eu quero começar perguntando ao presidente Reinaldo se esses investimentos das 20 das 80 subestações com a pandemia vai ter algum atraso ou continua o empreendimento e os 800 quilômetros também de Leão se o cronograma vai permanecer como estava no início até 2022 tem uma pergunta aqui também do coronel Henrique que faz parte juntamente com o Betinho da comissão sobre a cadeia de floricultura a cadeia de floricultura em Minas Gerais é muito grande está sofrendo muito com a pandemia é perecível e não tem como estocar a não ser através das câmaras de refrigeração a pergunta que o coronel Henrique faz não tem como ter uma tarifa diferenciada para esse setor uma outra pergunta agora da da FIENG que a FIENG através da Câmara de Energia pergunta é providências que vão ser tomadas nesse período da calamidade relativa a cobrança pela demanda uso da rede pelos consumidores de média alta tensão seja calculado pelo valor registrado e não pelo valor contratado é uma solicitação da FIENG que pede repito pelo valor registrado e não pelo valor contratado uma outra pergunta também da FIENG que fala sobre os consumidores de média e alta tensão que também está precisando um tratamento similar ao que está sendo concedido aos consumidores da tarifa social se é possível uma última pergunta penúltima pergunta também dos consumidores de alta e média tensão se possam se pode ser parceladas essas contas e a última presidente para não alogar muito que eu sei que tem vários oradores ainda considerando as dificuldades de manutenção de sua força de trabalho normal nas empresas nessa época de pandemia qual o sentido de lançamento recente do PDV da CEMIG era essas as solicitações presidente e só para encerrar mais uma vez agradecendo o senhor o presidente Augustinho Patrus acordado com o nosso governador Zema está tramitando aqui o projeto de lei número 4054 que vai dar os mesmos benefícios não só para a energia solar como nós estamos tendo também mas para a biomassa a eólica e também o biogás o que o senhor acha dessas isenções também para incentivar até 5 megas obrigado presidente Augustinho Patrus parabéns pelo trabalho muito obrigado deputado Gil Pereira com a palavra o presidente da CEMIG senhor Reinaldo Pasanets deputado muito obrigado pelas perguntas de fato eu estive ontem em vossa região e saí muito surpreendido com o que vi lá vi uma sociedade bastante organizada e vi muita expectativa positiva de retomada do crescimento econômico então realmente saio muito bem impressionado com a capacidade das pessoas com o compromisso das pessoas e com tudo eu que vi de perspectivas acho que o senhor colocou muito bem o tema da geração distribuída o tema da fonte de energia solar tem um potencial imenso na região Minas é o estado que tem maior parte dos investimentos em geração distribuída no país e a região norte concentra quase 70% desses investimentos então de fato temos trabalhado de forma incessante para fazer todas as conexões e para fazer todos os investimentos que são necessários a usina que eu visitei ontem só para ter uma ideia ela injeta uma potência que é metade da capacidade da subestação então você imagina da dificuldade que é porque é uma região que obviamente tem um consumo limitado e a infraestrutura é proporcional àquele consumo em um determinado momento você começa a colocar uma quantidade muito grande de investimento é óbvio que você não tem como escoar toda essa energia então de fato para isso está o nosso programa de investimentos a gente confirma de fato essas 20 subestações lá e 80 subestações no total os 800 quilômetros de linha e também temos que dizer que não será suficiente porque além dos investimentos em distribuição nós vamos ainda mais com esse tipo de investimento que o senhor está anunciando aqui só esse aqui de 680 mega nós claramente necessitaremos de investimento também em transmissão de energia elétrica então para isso já existe a gente tem trabalhado a empresa de planejamento chamada EPE empresa de planejamento energético tem trabalhado no sentido de concentrar investimentos em transmissão na região norte de Minas pelo de fato pela vantagem competitiva que tem em relação ao ao investimento em energia solar seja geração distribuída seja plantas de maior escala e aqui eu realmente tenho um comentário das coisas que eu tenho lido sobre futuro sobre pós pandemia de que é muito possível que os países aumentem as suas respectivas industrializações e diminua um pouco o fluxo de comércio então acho que uma das coisas que será consequência da crise é querer uma menor dependência de outros países e portanto de fortalecer a industrialização e é desse ponto de vista de fato acho que Minas tem uma oportunidade única porque a gente está vendo aí o que é por exemplo depender de um respirador depender de uma máscara e portanto a importância de ter uma indústria doméstica forte eu diria que temos uma oportunidade de fato única o Estado de em resposta a crise sair com uma indústria mais forte e uma positiva uma menor dependência de importações e é isso que nós aí vem a primeira pergunta sobre os investimentos a gente até agora preservou 100% dos investimentos então vou bater aqui na madeira para que efetivamente a gente saia logo da crise e garanta uma solidez financeira da empresa para que a gente possa sim fazer esses investimentos e contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado acreditando que de fato vamos ter um reforço na industrialização dos países e uma menor dependência de produtos importados sobre as perguntas vou tentar acho que essa foi a primeira pergunta deputado a outra sobre a cadeia da floricultura claramente a gente entende a dificuldade não acredito seja possível uma tarifa diferenciada exceto se houvesse uma política pública específica sobre o setor e aí sim claramente nós aplicaríamos mas de qualquer modo aqueles comentários gerais do ponto de vista de parcelamento que eu comentei se forem aplicáveis a gente claramente está incluído e aí entra as perguntas da Fieng creio que já comentei sobre cobrança pela demanda a gente tem permitido obviamente situações caso a caso a cobrança o pagamento do valor consumido e o diferimento da diferença entre o valor consumido e o valor contratado também aqui vale o mesmo comentário tarifa social é uma decisão do poder concedente é uma política pública e portanto ela tem caráter restritivo só aplicada para um determinado segmento em sendo estendido essa política para outros segmentos nós aplicaremos e não sendo nós não temos como aplicar sobre parcelamento acredito que também já comentei as iniciativas que temos em andamento e sobre o PDV da da CEMIG comento que é esse tema já estava previsto no nosso orçamento de 2020 mas mais do que isso esse tema também é um anseio de parcela dos nossos colaboradores então isso aqui tem de um lado um objetivo da empresa e também um objetivo de renovação das equipes a gente está fazendo só para pessoas que tem no mínimo 25 anos de casa e tem de fato um anseio de parte dessa população que tem interesse na adesão então isso aqui não é uma medida unilateral da empresa mas também é um tema que tem interesse de uma parcela expressiva do nosso corpo de colaboradores por fim sobre os temas de novo o tema do PL para inclusão de benefícios para biogás biomassa eólica acho que tudo aquilo que for definido como política pública nós claramente faremos o que for necessário no sentido de cumprir e vemos de forma positiva também esse projeto de lei deputado acho que eram essas as perguntas agradeço novamente a oportunidade muito obrigado presidente passamos agora a palavra ao deputado repórter Rafael Martins que preside com muito brilhantismo a comissão de minas e energia desta casa deputado Rafael Martins com a palavra pelo prazo máximo de três minutos muito boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde deputados e deputadas e também boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão aqui na TV Assembleia eu quero parabenizar o senhor deputado Agostinho pelo brilhantismo também na condução dessas discussões e desse trabalho eu quero também reconhecer aqui a importância dos meus colegas deputados estaduais também na comissão de minas e energia que eu tenho a honra de presidir e também agradecer a presença do presidente da CEMIG o senhor Reinaldo Passanese Filho e também parabenizá-lo pela coragem de num momento como esse poder ser questionado e ser sabatinado aqui por nós deputados estaduais na Assembleia Legislativa e eu quero dizer ao senhor presidente Reinaldo que o senhor e parabenizar porque o senhor se colocou aqui para receber os anseios da população e eu estou aqui exatamente para fazer isso para transmitir ao senhor esses anseios fiz ontem um anúncio que nós estaríamos frente a frente hoje com o senhor recebi nas minhas mídias sociais nas minhas redes sociais quase mil mensagens individuais de anseios da população e vou tentar resumir aqui boa parte desses anseios lembrando é claro que eu também estou aqui sou um consumidor da CEMIG nós não temos outra opção hoje no estado sou um consumidor assim como todos os milhões de mineiros são consumidores e na condição de consumidor antes de ser deputado presidente eu posso dizer para o senhor que com todo respeito na presidência do senhor hoje a CEMIG está completamente afastada dos anseios da população do que a população espera a CEMIG infelizmente ela está muito longe da realidade dos mineiros e eu posso dizer isso aqui olha já transmitindo para o senhor aqui algumas perguntas boa parte dos consumidores de todo o estado para não dizer na sua totalidade questiona o aumento desproporcional e por uns até abusivo na conta de luz nesse último mês no último mês sobretudo a maioria alega que o consumo foi praticamente o mesmo o que justifica isso o senhor já teve oportunidade de responder mas eu volto aqui mais uma vez a frisar sendo muito direto para o senhor e aguardando também uma resposta prática e objetiva o que o governo pode fazer presidente para socorrer essas famílias que tiveram seus rendimentos afetados pelo isolamento social e que estão apavoradas com o valor da tarifa assim como eu eu também sou consumidor e estou aqui abismado com o valor e com o aumento que vem a conta de energia o que o consumidor deve fazer esses são os primeiros questionamentos gostaria também de perguntar para o senhor com relação a lei aprovada aqui por esta casa na Assembleia de Autoria do Alencar da Silveira até que transmitiu aqui essa pergunta para o senhor da isenção aliás da manutenção do fornecimento desse consumidor inadimplente porque muitos dizem que estão tendo os seus fornecimentos cortados e essa lei não estaria sendo cumprida gostaria de saber em que medida que está sendo cumprida ou não e o que esse consumidor deve fazer e por fim eu tenho uma pergunta aqui também com relação a um acordo firmado da CEMIG com os provedores de internet aqueles que fazem o fornecimento da banda larga em muitas cidades em Minas Gerais são 1.800 aqui em Minas Gerais provedores de internet numa realidade 5 mil no Brasil 1.800 só em Minas Gerais a CEMIG havia feito um acordo com eles de igualar o preço cobrado do aluguel do poste dessas grandes empresas lembrando que os pequenos hoje eles correspondem a uma fatia maior do que dos grandes provedores e esse acordo não foi cumprido e os provedores de internet estão mantendo o serviço mesmo com muita inadimplência como é que vai ficar isso o que nós podemos responder para esses provedores de internet dizendo e lembrando mais uma vez o senhor disse que não houve aumento do consumo nós prestamos muita atenção nisso mas essas milhares de pessoas que recorreram a mim para perguntar para o senhor disseram que não houve aumento mas houve não houve aumento do consumo mas o valor veio alto alguém está equivocado nas informações e eu acredito que não sejam os consumidores onde é que está o equívoco presidente muito boa tarde muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje na Assembleia muito obrigado deputado repórter Rafael Martins com a palavra para os esclarecimentos o presidente da CEMIG doutor Reinaldo Passanese deputado muito obrigado pelas perguntas eu reitero de fato os meus comentários no sentido de poder estar aqui e ouvir os anseios da população e levar esses anseios para dentro de casa para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível então assim acho que aqui de fato nós vamos ter que trabalhar não houve aumento da tarifa e tampouco no global houve um aumento nas contas de luz então reitero que situações ocasionais de aumento de consumo podem ocorrer eventualmente é esse a parte da população que tem reclamado mas de maneira nenhuma primeiro se houve algum erro de medidor obviamente nós iremos corrigir como eu coloquei aqui de um a cada 10 mil a gente em geral faz a gente identifica erros de leitura mas é uma proporção baixa e reiteramos como eu comentei que não houve aumento da tarifa e tampouco houve no global um aumento no consumo ocasionalmente pode acontecer de fato de um outro consumidor ter aumentado o seu consumo mas isso não tem um impacto que eventualmente parece existir nas mídias sociais então outra questão sobre muita gente da tarifa social reclamando da falta de diálogo e do cumprimento da lei aprovada pela assembleia que prevê a manutenção do fornecimento de energia elétrica mesmo sem o pagamento acho que eu também comentei que temos aí a suspensão dos cortes por 90 dias até se eu não estou enganado até final de junho isso por determinação da própria agência de regulação e sobre o tema dos dos provedores de internet acho que também vale um comentário geral que obviamente que tudo aquilo que for determinação legal nós estamos a absoluta com todo o interesse de fazer cumprir absolutamente a risca então sobre aqui o tema do de internet da utilização dos postos dos postes eu aqui posso comentar isso obviamente que a gente está trabalhando no sentido de manter os contratos atuais até o vencimento e no momento da renovação trabalhar com tudo aquilo que foi acertado entre anel e anatel então só para destacar que o nosso interesse é sempre cumprir as determinações do poder concedente e de todas as decisões do ponto de vista de lei de autoras mandatórias para a boa prestação do serviço muito obrigado deputado muito obrigado a presidência agradece a presença do diretor presidente da CEMIG senhor Reinaldo Passanese filho e do deputado Tiago Cota presidente da comissão de desenvolvimento econômico nesta primeira parte da reunião vamos suspender por um minuto os nossos trabalhos para em seguida retomarmos com a secretária de agricultura por via remota da excelentíssima senhora Ana Maria Soares Valentini secretária de estado da agricultura pecuária e abastecimento nesta segunda parte da reunião que visa obter informações da secretária sobre a gestão e atuação da pasta no combate à pandemia de covid dezenove vamos passar então teremos como organização do nosso trabalho em primeiro lugar a secretária disporar de 20 minutos para sua exposição em seguida o presidente da comissão de agropecuária e agroindústria disporar de 3 minutos e logo depois cada um dos membros efetivos também com o mesmo tempo para o questionamento à secretária de estado com a palavra para sua exposição a secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento senhora Ana Maria Soares Valentini pelo prazo de até 20 minutos boa tarde a todos e a todas eu quero aqui cumprimentar o deputado Agostinho Patrus presidente dessa casa e parabenizado pela condução dos trabalhos que tem feito com muita excelência cumprimentar também o deputado coronel Henrique que realiza um ótimo trabalho na presidência da comissão de agropecuária e agroindústria e em nome deles quero cumprimentar todos os deputados que estão acompanhando pela TV Assembleia e também os telespectadores e agradecer de antemão deputado Agostinho pela compreensão para que eu pudesse fazer essa participação por remoto de qualquer forma o meu subsecretário doutor José Ricardo está aí presente para algum eventual problema ou dúvida que a gente não consiga resolver por via remota então como o nosso tempo é curto eu vou pedir para começar a apresentação para que a gente possa então resumir rapidamente as ações da secretaria são muitas vamos ver o que a gente consegue passar nesse espaço de tempo as ações da secretaria elas foram norteadas por duas premissas a primeira a proteção saúde dos empregados e da coletividade e também a manutenção dos serviços essenciais no estado pelo decreto do governador assim como em todo o país a produção de alimentos é uma um serviço essencial assim como tudo que apoia a cadeia da agricultura e da pecuária no nosso estado então eu quero destacar aí as ações da secretaria primeiramente nós tivemos a adoção do plano de contingência do sistema agricultura com as vinculadas em matéria PAMIG IMA onde nós adotamos o regime de teletrabalho em todas as funções que foram possíveis porque algumas funções isso não pôde acontecer como principalmente nos funcionários do IMA nós vemos como prioridade a continuidade da execução das ações relativas às emendas parlamentares federais e estaduais a realização de reuniões por meio de videoconferências mais à frente eu vou detalhar algumas reuniões que nós fizemos intensificamos as ações de comunicação pelas mídias sociais também há pautas positivas para distribuir a imprensa inclusive a secretaria produziu com o apoio dos próprios colaboradores um vídeo que o agro não pode parar não sei se isso chegou a vocês espero que tenha sido chegado publicamos também todos os normativos relativos à situação da pandemia e estamos elaborando semanalmente relatórios a ematéria e o IMA sobre os impactos da pandemia no setor agropecuário do nosso estado e também a secretaria produziu informativos com orientações específicas para o setor e para as prefeituras municipais no enfrentamento da crise da pandemia pode passar e atualmente a secretaria está envolvida com todas as vinculadas ematéria o IMA e a PAMIG numa campanha para apoiar o setor da floricultura porque muitos setores do nosso estado da agricultura foram impactados mas possivelmente a floricultura foi o setor que mais sofreu e com a chegada do dia das mães esse mês dia dos namorados no próximo mês de junho nós fizemos essa campanha para incentivar essa campanha tem o nome de envia um abraço em forma de flor pode passar aqui nós temos então a relação das portarias que foram publicadas pelo IMA são vários portarias eu acho que eu não vou entrar em detalhes de ler cada uma mas provavelmente algumas vão ver ser comentadas no decorrer da apresentação e também acredito nas perguntas mas nós estamos à disposição de todos vocês para o detalhamento dessas portarias pode passar então tem as portarias do IMA as portarias normativas da EMATER que estabeleceu as normas do trabalho teletrabalho e portarias relativas a EPAMIG e também portarias relativas a CEAP que foram publicadas então quais foram as nossas principais ações efetivas semanalmente nós estamos produzindo relatórios sobre os preços de frutas e hortaliças comercializadas na CEASA Minas no entreposto da Grande BH e também o balanço da produção e abastecimento agropecuário em Minas Gerais fizemos várias reuniões com o setor agropecuário quero aqui destacar reunião com o PRO Minas reunião da Câmara Técnica de Política Agrícola reunião do CEDRAF reunião do colégio do colegiado gestor do conselho do PRO PICI reunião com a Câmara Técnica de Floricultura reunião do CEPA e também recentemente reunião com o Conselho e CAI tivemos definindo buscando junto ao CILENG ações para buscar alternativas para a captação de leite dos pequenos laticínios nossos produtores de leite principalmente os pequenos estão sofrendo muito com o fechamento de alguns laticínios pequenos e nós estamos buscando então que houvesse então um desvio desse leite para os grandes laticínios continuamos com o gerenciamento do PAA que é o Programa de Aquisição de Alimentos que nesse momento torna-se mais importante ainda porque além de apoiar a agricultura familiar esse programa também possibilita levar alimentos para as pessoas em situação de vulnerabilidade só para ter uma ideia no último mês de 15 de março a 15 de abril foram aplicados 226 mil reais no PAA em 33 municípios adquirindo 160 toneladas de alimentos e beneficiando 447 produtores como em consonância com as outras ações do Estado também na Secretaria foram feitas suspensão de prazos dos processos administrativos em relação a realização fundiária a arrecadação de terras e ações discriminatórias conforme o decreto do Executivo previa pode passar mais algumas ações no CEASA MINA nós também colaboramos com a elaboração das regras para o funcionamento do MLP do Mercado Livre do Produtor na CEASA e também informações sobre o funcionamento dessas unidades em outras regiões fizemos várias articulações juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente para apoiar o setor em relação a prazo de licenciamento prazo de cumprimento de condicionantes solicitamos também ao IGAM que prorrogasse o prazo para a cobrança dos recursos índices do Estado da mesma forma que a Agência Nacional das Águas fez a nível federal elaboramos uma nota técnica em parceria com a CEMAD apoiando a CEMAD nas reuniões que não houvesse paralisação dos licenciamentos das autoras para que o trabalho pudesse continuar isso também foi feito uma parceria com a CEMAD e articulamos também junto com a singenta proteção de cultivos a sessão de equipamento para testes do Covid-19 lá no Triângulo Mineiro pode passar principais ações do IMA o IMA criou um portal de serviços ao produtor onde o produtor pode emitir guia de trânsito animal permissão de trânsito vegetal declaração de vacinação e emissão de fichas sanitárias então com essa adequação desse site melhorou muito o trabalho o acesso para os produtores e também o IMA está semanalmente monitorando a cadeia de produtivo animal está analisando a produção de derivados de lácteos de rebanho de abate das cadeias de bovinocultura sufinocultura avicultura e também acompanhando o que é abatido o que está indo para recria e esses relatórios estão sendo produzidos toda semana também a IMA até está trabalhando com um relatório desse na área de abastecimento comercialização então a IMATER no teletrabalho intensificou os canais de comunicação criou o site Conte com IMATER um plantão técnico e também por WhatsApp está fazendo como eu já falei essa pesquisa semanal sobre abastecimento e comercialização em todos os municípios que a IMATER está conveniada continua com a assistência técnica por trabalho remoto ajudou na elaboração de uma cartilha norteadora de organização das feiras livres em tempos de pandemia e alguns municípios aderiram e as feiras continuam em alguns municípios com os devidos cuidados conforme a orientação da IMATER e também criou feiras livres online aqui no noroeste mesmo isso está funcionando bem em alguns municípios ajudando os produtores da agricultura familiar a vender seus produtos online a IMATER também fez uma ação junto ao Ministério da Agricultura para a prorrogação das NAPs isso foi conseguido e continuo também trabalhando com produção de lives os técnicos da IMATER em diferentes setores em diferentes áreas e também oficinas virtuais para a desinvocação dos vídeos e de materiais técnicos pode passar? Outra ação que a IMATER fez de um terrestre federal para que houvesse provocação do prazo para o lançamento do valor da terra nu o VTM que a IMATER normalmente participa em todos os municípios nas comitês que fazem essa avaliação que lança esse valor e também divulgação do crédito rural o programa garantia safra continua a emissão dos laudos técnicos e uma coisa que ajudou muito a IMATER agora na pandemia da Covid é que a plataforma digital a IMATER que começou a funcionar em novembro que estava ainda avançando possibilitou muito o trabalho dos técnicos e a IMATER também fez uma cartilha muito interessante na área de cuidados e colheitos do café essa cartilha tem todos os cuidados que os produtores devem ser tomados orientações para a Secretaria de Saúde Municipal cartilha foi enviada a todos os municípios a IMATER continua na parceria com a o PA a execução do PA desse ano em 51 municípios do estado todos em parceria da IMATER com a parceria da IMATER e também acessou as mulheres rurais aqui de Itaibim a IMATER deu um acessoramento técnico nesse projeto para a fabricação de máscaras de proteção em parceria com a Prefeitura Municipal e também é outro que a IMATER fez foi um novo projeto de PA que foi enviado ao Ministério da Cidadania que com o anúncio do Governo Federal de 500 milhões de recursos para o PA sendo que 220 milhões vão ser aplicados pela CONAP e 280 milhões repassados ao estado a IMATER elaborou junto com a CEAPA um projeto solicitando 30 milhões desses recursos para mais municípios no nosso estado então as principais ações da IMATER continuando aqui sobre os registros de serviços realizados como vocês podem ver já mencionei a plataforma de METER que ela possibilitou que não houvesse deixasse de ser atendido então vocês podem ver aqui quando a gente compara os anos aqui fevereiro e março de clientes cadastrados que houve um grande aumento nos atendimentos e nos cadastros aqui em 2020 as principais ações da EPAMIG então a EPAMIG não é só uma empresa que só pesquisa pesquisa não pode parar principalmente pesquisa com animais pesquisa com plantas então a EPAMIG continua com seu trabalho de manutenção das fazendas do rebanho das lavouras que subsidiam as pesquisas então com manutenção das ações de pesquisa de transferência de tecnologia publicação de materiais técnicos e manutenção e produção de alimentos nos campos experimentais e a EPAMIG adaptou também sua homepage da empresa para atender o público externo criou um boletim interno de notícias momento EPAMIG com informações sobre serviços essenciais e teletrabalho também para orientar não só o público mas também a sua própria equipe também alterou os protocolos de atendimento ao produtor rural principalmente no laboratório de solas recebendo as amostras pelo correio está normal o funcionamento do laboratório de análise de solas e folhas também desenvolvimento ensino para distância com aulas administradas por videoconferência no Instituto do Laticínio do Tantito Tostes e também melhorando toda a questão do e-commerce dos materiais dos boletins técnicos e outras parcerias que foram feitas pela EPAMIG e outras ações mas vamos ao que nos preocupa mais que são os dados de abastecimento e comercialização então como eu estava dizendo desde o começo já foram quatro monitoramentos nas últimas quatro semanas de abastecimento no estado esse monitoramento está sendo feito pela EMATER um questionário que ele enviava a todos os municípios 753 municípios onde nós podemos ver que quase que a metade dos municípios está normal baixo comprometimento mais ou menos um terço médio de forma que poucos municípios que relataram algum comprometimento de abastecimento e esse comprometimento ele foi causado em pequenos municípios da Zona da Mata do Norte da Jequitonha acho que seis municípios relataram comprometimento por problemas de circulação de mercadorias por problemas do trânsito que tiveram dificuldades que se chegasse lá mas como vocês podem ver a variação ao longo desse primeiro momento até agora não foram significativas a quantidade de municípios que o abastecimento estava comprometido até reduzir um pouquinho aqui no último nos últimos semanas em relação à primeira semana isso está se mantendo assim comercialização da produção pelos agricultores familiares pode passar não sei se já está nessa transparência comercialização da produção pelos agricultores familiares isso é uma coisa que nos preocupa muito principalmente pelo PNAE e pela proibição das feiras na maioria dos municípios e isso deixou os agricultores familiares sem ter como escoar a sua produção e isso a gente pode ver aqui nesses gráficos que diferentemente do abastecimento de uma forma geral que está vamos dizer normal quase a metade dos municípios já comercialização pelos agricultores familiares está aqui na última semana só 13% estava conseguindo comercializar com normalidade os seus produtos pode passar e aí a gente foi ver também aonde esses produtores estão conseguindo vender esses 13% que está normal aqui nós temos aqui a principais formas de comercialização da produção pelos agricultores familiares essa transparência que eu estou apresentando então nós temos o mercado local com sacolantes supermercados produtores conseguiram acessar esses mercados um pouco de televenda um pouco de feira livre aí vocês podem notar que ao longo das semanas subiu 8% a comercialização nas feiras livres porque alguns municípios aderiram as orientações da secretaria com distanciamento de barracas com álcool em gel disponibilizando pias nas feiras e máscaras existindo máscaras também orientando que os grupos de risco não fossem a feira nem para comercializar para vender nem para comprar e dessa forma conseguiu-se que aumentasse um pouquinho a comercialização dos agricultores familiares nas feiras livres mas vocês podem ver que é muito pouca coisa ainda comercialização da produção para os agricultores familiares do PNAE e essa é a nossa maior preocupação porque com o fechamento das escolas os pequenos produtores não estão conseguindo entregar os seus produtos conforme estava contratado nós estamos em umas tratativas com nossa bancada federal buscando um caminho para sanar esse problema nossa sugestão é que os alimentos sejam adquiridos dos agricultores e que sejam levados aos CRAS para que sejam distribuídos para as populações de baixa renda e vulnerabilidade porque o produto está pronto para ser comercializado na sua maioria ele é perecível e esse produto tem que ter uma destinação e o pequeno produtor não tem como ficar sem receber porque ele já teve o seu custo de produção para que isso ficasse chegasse no ponto de comercialização então nós temos aqui produtos com maior dificuldade de comercialização nos municípios 23% de variação das carnes que teve uma maior dificuldade nós estamos tendo reclamação principalmente do setor de aves o suíno com queda de preço o leite também essas dificuldades com algumas dificuldades de comercialização nos municípios dados da agroindústria variação da destinação de bovinos ao abate então nós fizemos aqui um gráfico em comparação do ano de 2020 com o ano de 2019 então destinação de bovinos para cria nós tivemos até um aumento de 8% mas o que nos preocupa é o último tabela o último spot aqui que é 49% dos bovinos somente comparada com 2019 que foram destinados para reprodução então isso acende uma luz vermelha que a gente pode ter no futuro uma queda na oferta desses animais comparativo do estabelecimento do bovinocultura de leite isso é como já falei no começo o setor de lápis foi muito abalado nós podemos ver aqui entre as últimas duas semanas só 45% dos estabelecimentos que está dentro da normalidade um número muito grande comprometido e já 8% com a produção com a recebimento interrompido então nós vamos ver quais os motivos do comprometimento da atividade leiteira aqui no pós-pandemia então 89% que são exatamente os pequenos reticínios que recebem aí até 2.500 listos de leite por dia eles alegam que os seus maiores problemas porque a diminuição da venda devido à imposição do fechamento do comércio verejista então são pequenos reticínios que abastecem lanchonetes restaurantes e mesmo pequenos mercados com a queda do fechamento disso principalmente de lanchonetes e restaurantes que fez com que fosse esse comprometesse tanto assim as vendas do produto e também já para outros estados a diminuição foi dificuldade para comercialização foi menor pode passar ainda no setor de agroindústrias as cadeias produtivas de suíno e alhos não apresentaram variação significativa em relação aos dados de 2019 em compensação apesar de tantas preocupações em relação ao abastecimento e todas as dificuldades que a gente tem visto eu nem trouxe aqui o setor também que é muito atingido o setor da cana tanto do etanol como do açúcar também é um setor que vai ser duramente atingido e a gente nos traz muita preocupação porque é um setor que gera que demanda muita mão de obra também será afetado frutas perecíveis de exportação também será afetado isso a gente ainda está ainda levantando esses dados mas o que a gente pode observar que a Minas Gerais continua mantendo sua participação no valor bruto da produção agropecuária no país ainda com 10,5% sendo que a lavoura teve um valor bruto da produção nesse primeiro trimestre de 45 bilhões e a pecuária de 26 pode passar para o gráfico da variação do valor bruto da produção vocês podem ver aqui a lavoura subiu 14,5% a pecuária 14,4% que deu aí uma média de 14,5% então nós tivemos aí no primeiro trimestre esse aumento de 14,5% no valor bruto da produção agropecuária no nosso estado que é algo que a gente espera que vá nos ajudar aí no enfrentamento da crise na recuperação da economia então os dados que eu tinha a trazer para vocês são esses porque dado ao tempo curto mas quero dizer que tanto o IMA como a EMATER tem produzido relatórios muito mais detalhados sobre a comercialização dos produtos agrícolas do estado a produção abate e que esses relatórios podem ser disponibilizados a vocês se houver interesse então muito obrigada deputado eu continuo aqui à disposição para as perguntas muito obrigado secretária quero agradecer também aqui a presença conosco do deputado Antônio Carlos Arantes que é o grande defensor da questão agropecuária nesta casa também do deputado Tadeu Martins Leite e também do subsecretário de assuntos fundiários José Ricardo Ramos Roseno que também está presente conosco aqui agradecendo sua presença para o esclarecimento se necessário dos parlamentares passo agora a palavra ao deputado coronel Henrique que preside com excelência a comissão de agropecuária e agroindústria desta casa para os seus questionamentos Boa tarde senhor presidente boa tarde senhora secretária Ana Maria Valentini boa tarde os parlamentares que nos assistem ao povo que nos assiste e é sempre bom presidente retornar a essa casa nesse momento de exceção nesse momento de cuidados estamos presentes ao lado do senhor e não poderíamos deixar de fazer coar a voz de todos os deputados no sentido de parabenizar a vossa excelência pela serenidade com que conduz os trabalhos mostrando que o parlamento mineiro está fazendo o seu papel primordial de estar ao lado do povo de Minas Gerais eu gostaria senhora secretária já conversamos muito sobre isso que a nossa agropecuária às vezes ela é esquecida nos discursos de política nós temos todo o apreço pelas prioridades de pauta que também são nossas da educação da segurança e da saúde mas nada disso aconteceria se não tivéssemos nos bastidores trabalhando de forma anônima o nosso agronegócio e a senhora como secretária de agricultura pecuária e abastecimento dá demonstrações claras não só nesse relatório que a senhora apresenta mas principalmente pelo que estamos vendo acontecer nos últimos 60 dias no início dessa pandemia foi uma corrida aos supermercados a população com a sensação da possibilidade e do risco do desabastecimento e isso não ocorreu e existe muito trabalho por trás disso o agro trabalha de forma integrada e trabalha de forma anônima eu como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria tenho a obrigação e a missão de representar esse setor fazendo valer a voz dos produtores e de todos os profissionais que estão envolvidos nessa complexa cadeia gostaria de parabenizar a senhora e toda a equipe e aí eu incluo sem exceção as agências a epamig a emater e o ima e coloco essa casa à disposição de vossa excelência e faço aqui alguns questionamentos que não são nem questionamentos são reflexões para que eu veja a posição da senhora até porque nós tivemos a oportunidade de ouvir a ministra da agricultura declarando a prioridade do agronegócio nos tempos pós pandemia todos nós sabemos que esse vírus pode ter surgido em um mercado de animais na China que comercializam animais vivos e certamente houve uma falha de fiscalização agropecuária e sanitária nesses mercados o mundo exigirá uma resposta dos nossos sistemas de inspeção dos nossos sistemas de sanidade animal no mundo pós pandemia eu gostaria de saber da senhora a visão da CEAPA para que nos tempos de pós pandemia nós pudéssemos aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema sanitário que é exemplar não só no nosso ministério da agricultura pecuária e abastecimento como também na nossa agência nosso instituto mineiro de agropecuária então esse é o primeiro questionamento o segundo é saber da senhora se a CEAPA tem monitorado as nossas exportações o nosso agronegócio ele se caracteriza por manter o nosso mercado interno abastecido mas também nesses tempos nós temos que preocupar em monitorar e fomentar as nossas exportações porque serão o sustentáculo da nossa economia nos momentos de pós pandemia além disso outro questionamento e eu coloco essa casa à disposição da senhora eu apresentei um projeto de lei 1893 que trata justamente dessa questão do PNAE da distribuição dos produtos de agricultura familiar que é uma preocupação nossa também eu gostaria que a senhora também esmiuçasse um pouco mais o que o governo tem preocupado em fazer que política pública que tipo de indenização ou de reparo a esse pequeno agricultor que sofre nesse momento para comercializar os seus produtos além disso a senhora destacou muito bem o impacto da cadeia da bovinocultura leiteira especificamente dos nossos lácteos muito específicos principalmente os nossos queijos Minas Gerais não poderia deixar de ter na Assembleia alguém defendendo esse nosso ouro branco que é o nosso queijo o nosso queijo mineiro e procurar com isso parabenizar a senhora pela iniciativa do projeto de flores para que se consuma flores agora no Dias das Mães já conversei com o nosso presidente a Assembleia vai abraçar essa campanha eu já verifiquei que a FAENG já abraçou mas eu coloco aqui uma pergunta e um desafio para a senhora que nós também façamos essa campanha para que as pessoas aumentem o seu consumo de lácteos que utilize a mesma ferramenta de marketing para o consumo das flores para o consumo de lácteos hoje nós pedimos para as pessoas que possam ficar em casa e elas podem ficar em casa aumentando o seu consumo de lácteos com as características todas próprias do nosso leite como um alimento tão importante e um alimento essencial para a nutrição de todas as faixas etárias coloco essa sugestão para a senhora e finalizando eu pergunto a senhora em que pé está a contratação dos nossos 24 fiscais agropecuários que estão em falta dentro do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA tem sofrido um aumento de demanda pois o Ministério da Agricultura está repassando para o Estado vários frigoríficos deixando de ter inspeção federal e passando para inspeção estadual eu fiz um requerimento solicitando a contratação desses 24 fiscais que existe esse claro disponível e por fim senhora secretária foi um pedido meu através de requerimento eu gostaria que a senhora fizesse valer essa voz junto ao governador que os nossos fiscais agropecuários fossem colocados como atividade essencial do nosso Estado nesse momento do coronavírus nós tivemos agora a notícia de que o governo anunciou para o próximo dia 15 de maio o pagamento da segurança pública e da saúde logicamente muito merecidos estão na ponta da linha seria ideal que nós pudéssemos pagar todos mas nós sabemos das dificuldades do Estado mas eu coloco aqui essa situação que os nossos fiscais agropecuários estão na ponta da linha também de forma anônima dentro dos nossos frigoríficos dentro dos nossos laticínios e que leve esse nosso pleito ao governador que a nossa agropecuária também seja colocada como prioridade no pagamento nesse momento de enfrentamento tão importante e tão grave que a nossa sociedade enfrenta eu acredito que somando esforços e a senhora assim como o nosso presidente Agostinho Patrus tem essa característica da serenidade e do diálogo e certamente levará esse pedido ao nosso governador muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique cumprimentando em seu nome todos os membros da comissão pelo brilhante trabalho que realizam nesta casa com a palavra para as respostas a secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento Ana Maria Soares Valentini muito obrigada coronel Henrique eu vou tentar ceder em breve que são seis perguntas mas em relação à defesa o senhor já também explicou a questão dos mercados úminos eu acredito que a própria sociedade o mundo inteiro vai daqui para frente mudar essa postura e exigir mais que produtos sejam inspecionados que tenham sua qualidade a sua segurança garantida então a gente vai esperar que a defesa ela vai passar a defesa sanitária vai passar a ser mais importante ainda essa é a minha expectativa que eu acredito que vai acontecer eu aproveito aqui para agradecer aos funcionários do IMA especialmente da inspeção que toda madrugada chega aos frigoríficos independente de covid com todo esse clima não deixaram de cumprir a sua missão então eu agradeço ao IMA e digo que isso que o senhor pediu a questão para o governador eu já levei pessoalmente para ele na semana reprasada pedindo que os funcionários do IMA também sejam considerados como agentes de saúde pública porque são porque o alimento também é um remédio um alimento seguro eles tornam um remédio pedir isso ao governador pessoalmente e quanto a contratação dos 24 fiscais isso já foi pedido na cofins isso já não foi apreciado e está próximo de ser apreciado em relação ao que o senhor perguntou das exportações nós tivemos uma leve redução no volume diante do clima de anúncio da pandemia tudo deu uma retraída mas isso foi compensado financeiramente pela alta do dólar e o que nos traz também preocupação em relação aos insumos mas eu acredito que nossas exportações vão ampliar nós tivemos no primeiro trimestre exportando para 146 países inclusive para o café nós exportamos café para 77 países com novos clientes como Belize Irã Iraque e tivemos um crescimento importante na carne bovina de 10% e um crescimento surpreendente dos suínos de 180% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2019 então nós tivemos bons volumes de exportação apesar de um leve recuo nas questões dos próprios grãos em relação ao PNAE como eu já falei apesar que o PNAE é uma política do governo federal agricultura a gente só apoia através da EMATER apoia os produtores mas isso é uma execução da Secretaria de Educação e como eu já falei nós já fizemos tratativas no governo federal para garantir que isso continue sendo adquirido do produtor que tinha uma ideia de que fosse pago ao produtor para o produtor entregar depois mas eu argumentei que para o agricultor familiar de uma coisa perissiva não tem como o produto está pronto para ser vendido não tem como armazenar entregar no futuro então ele realmente tem que ser imediatamente o seu produto tem que ser adquirido ele tem que receber esse recurso então nós estamos confiantes que isso vai avançar no governo federal em relação lácteos nós já tínhamos até conversado sobre isso a FENG queria no primeiro momento que a campanha fosse para vários produtos e eu argumentei que não vamos primeiro por partes o dia das mães está chegando e a febre de cultura é o setor que está mais sofrendo e a gente depois trabalha com as outras cadeias uma cadeia que também é muito importante trabalhar cadeia da apicultura inclusive nos países da Ásia ela tem um aumento por própolis porque o própolis como todos sabem ele tem uma ação antiviral muito importante e também o consumo de própolis está aumentando e a gente vai ajudar essa cadeia também incentivando divulgando isso bem, acho que foi tudo a contratação dos fiscais já está em vista de ser aprovada acho que eu respondi tudo coronel se faltou mais alguma coisa o senhor me desculpa a gente está à disposição para o senhor mandar mais algum questionamento muito obrigada muito obrigado secretária vamos passar agora a palavra ao deputado Inácio Franco que é o vice-presidente da comissão de agropecuária e água indústria para os seus questionamentos pelo prazo de três minutos boa tarde presidente Agostinho gostaria de cumprimentar e parabenizar pelo trabalho que vem fazendo na frente da nossa assembleia legislativa cumprimentar a nossa secretária Ana Maria cumprimentar o nosso presidente presidente da comissão de agropecuária o coronel Henrique e são dois questionamentos senhor secretário eu cheguei agora no nosso noroeste Minas acabei de chegar e eu recebi um pedido do pessoal de leilão porque é uma determinação do IMA e cada município fazer somente um leilão por semana e agora nessa época é que é uma época que estão iniciando as desmamas e o produtor rural querendo levar seus animais seus bezerros que estão desmamando agora para os leilões não, aí nós temos duas empresas leiloeiras e só pode fazer um leilão então uma empresa só faz um leilão de 15 em 15 dias a reivindicação para que volte ao normal a realização dos leilões e também nesses leilões a determinação do IMA também que só 30 pessoas incluindo as pessoas que estão trabalhando nas empresas que participem desses leilões sabemos que o produtor rural muitos não tem como acompanhar o leilão online então a determinação do IMA é somente 30 pessoas o pedido é para que é claro que é ter um distanciamento de dois metros de mesa a mesa nós sabemos que tem leilões aqui o Tutsal a área são mais de 400 pessoas então que diminua que de dois em dois metros coloca as mesas e que o pessoal possa participar das leilões esse é o primeiro pedido estou representando o pessoal dos leilões que me pediram que fizesse essa reivindicação para o senhor segundo questionamento secretário é o seguinte é a respeito dos produtores rurais aqui no centro-oeste de Minas no centro-oeste da região principalmente de Pará de Minas a avicultura Pará de Minas é a capital mineira da avicultura então a avicultura é a sonocultura que é muito forte nos governos anteriores havia a liberação de crédito tributário para os produtores porque muitos produtores compram milho em outros estados por exemplo em Goiás Mato Grosso e eles o pedido seria para o aproveitamento desses créditos tributários na compra de veículos da Iveco da Fiat nos governos anteriores houve essa liberação para os produtores morais então gostaria de saber da senhora se poderia dar uma resposta favorável para as pessoas a reivindicação é muito grande por parte dos produtores rurais principalmente aqui do centro-oeste Minas para que aproveite esses créditos tributários na compra de veículos não seria o governo pagar de imediato os produtores seria os produtores comprar os veículos reformar sua frota adquirindo veículos principalmente veículos da Iveco que é de Minas Gerais e também na Fiat é a nossa reivindicação secretário muito obrigado e parabenizar a senhora pelo trabalho que também está sendo feito aí na frente da Secretaria de Agricultura e o agronegócio mais uma vez segurando a economia principalmente do nosso estado de Minas Gerais como a senhora falou um crescimento para o curso parabéns muito obrigado deputado Inácio Franco parabenizando a vossa excelência pelo brilhante trabalho que faz nesta casa como parlamentar experiente e cuidadoso com as questões da população com a palavra para as suas respostas a secretária de estado Ana Maria Soares Valentini muito obrigado deputado Inácio Franco nosso companheiro aqui de luta no Noroeste em defesa da agricultura muito obrigada em relação aos leilões nós já recebemos esse pedido e o IMA já está preparando uma nova portaria já está concluindo aquele limite de 30 pessoas foi feito naquele momento lá atrás porque ele estava em acordo com o próprio decreto estadual mas o que nós vamos preparar é deixar um pouco também uma coisa localizada porque existem muitos municípios do estado onde não houve ocorrência de covid que não teria sentido nessa proibição então acho que vamos pedir mais orientações e deixar que a coisa seja um pouco mais regionalizada também existem muitas cidades que tem parques de exposições grandes com áreas ao ar livre onde também o leilão pode ser deslocado temporariamente para áreas livres para que não deixe de acontecer porque é algo que está nos preocupando principalmente porque como o senhor disse agora é a hora que o pessoal começa a recompôr os rebanhos ou comercializar seus bezerros isso realmente está sempre prejudicado então você pode dizer que o IMO já está finalizando uma nova portaria de orientação para poder flexibilizar essa questão dos leilões eu vou levar a Secretaria de Fazenda esse pedido do senhor tem certeza que esse ajuda inclusive vai ajudar a própria economia do estado na venda de novos veículos e eu acredito que nós vamos ter vamos levar esse pleito sim a Secretaria de Fazenda então acho que são só essas duas coisas e muito obrigada deputado muito obrigado secretária vamos passar agora a palavra ao deputado Betinho Pinto Coelho que é membro efetivo da comissão de agropecuária e agroindústria nesta casa para seus questionamentos pelo prazo de até três minutos boa tarde presidente agostinho trago aqui parabenizo vossa excelência e digo o seguinte a Assembleia de Minas traz na sua história reconhecida e atestada pelos parlamentos no país de ser vanguardista nas nobres missões legiferante fiscalizadora ancorada na visão antecipadora das mesas diretoras na sensibilidade política colhida junto aos mineiros e mineiras das várias minas da síntese nacional tudo alicerçado no qualificado e dedicado corpo técnico como farol temos a liderança do presidente Agostinho que protagoniza a Assembleia em tempos de pandemia e recolhimento social nosso timoneiro com certeza esse exemplo ficará para a história nos anais dessa casa cumprimento também o presidente da comissão de agropecuária e agroindústria meu colega deputado coronel Henrique e demais membros da comissão meus colegas deputado vice-presidente Inácio Franco deputado Gustavo Santana e deputado Tito Torres demais parlamentares mineiros e mineiras e cumprimento também aqui parabenizo a secretária Ana Maria Soares Valentim pelo trabalho que vem realizando na frente da nossa secretaria de agricultura pecuária e abastecimento e trago aqui alguns questionamentos dos nossos colegas de bloco do bloco sul Minas Gerais e vou fazer agora esses questionamentos o primeiro secretário é do deputado Bartô que traz o seguinte questionamento com o estado de calamidade decretado pelo governo de Minas Gerais em virtude da pandemia ocasionada pelo covid-19 devemos mudar a maneira de como fazer em relação às finanças do executivo diante do rombo nas contas do estado tendo em vista a diminuição de receita que já ocorre e com tendência de declínio o que a CEAP irá priorizar em suas ações neste novo cenário estabelecido a CEAP está revendo seu planejamento estratégico como e também trago aqui alguns questionamentos desse próprio parlamentar que o primeiro questionamento é quais os setores da agropecuária foram mais impactados e quais medidas a CEAP implementou o programa de aquisição de alimentos PAA tem contribuído para o escoamento da produção da agricultura familiar existe algum risco de desabastecimento mesmo com muitas dificuldades o setor agropecuário apresenta resultados positivos como ele poderá ajudar na recuperação da nossa economia pós pandemia e quais os projetos de lei em andamento a secretaria acredita que podem contribuir mais para a dinamização do setor e na recuperação da economia seria esses os questionamentos muito obrigado deputado Betinho Pinto Coelho que renova aqui os compromissos de sua família os compromissos de trabalho nesta casa com a palavra para sua resposta secretária de estado pecuária de agricultura pecuária e abastecimento Ana Maria muito obrigada deputado Betinho sempre nos apoiando na assembleia são muitas perguntas eu vou tentar resumir porque seria os três minutos são muito pouco para responder mas vamos lá naturalmente a secretaria está revendo os seus projetos nós vamos priorizar os nossos dois projetos estratégicos que é a regularização fundiária e a modernização do nosso instituto do IMA que mais uma vez como eu já falei a defesa sanitária a defesa animal agropecuária ela vai se tornar mais importante ainda nesse tempo de pós pandemia para a produção de alimentos quais os setores mais afetados eu já falei na minha apresentação a questão a floricultura o setor dos lácteos principalmente pela queda de vendas no primeiro momento a agricultura familiar o setor de cana açúcar e álcool eu também já falei o que foi nós estamos tomando as medidas a gente fez tratativas com o Sileng desde o começo tentando que os pequenos produtores que entregavam os pequenos laticínios que pararam interromperam a captação que esse leite fosse direcionado para grandes laticínios isso foi uma coisa que a gente conseguiu junto com o Sileng também já falei sobre o PNAE o PAA também eu já falei desse projeto que nós fizemos para levar a mais de 291 municípios o PAA que foi um projeto que já foi encaminhado para iniciar a cidadania quando ele pergunta e reitero a importância do PAA principalmente nesse momento porque ele estimula a produção de alimentos por pequenas famílias pequenos agricultores e também ajuda na segurança alimentar principalmente com populações que estão em espaço de vulnerabilidade um programa muito importante nós estamos executando estamos confiantes que vamos conseguir recursos para ampliar esse programa a mais municípios quanto ao fisco de abastecimento Minas Gerais é um estado que tem uma agricultura muito diversificada então nós temos muita produção de carne de lácteos ovos grãos de café então são poucos o que eu posso dizer que nós não temos no estado de Minas Gerais nós somos autossuficientes em arroz mas nós vimos de uma situação no ano passado com uma super safra de arroz no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul estava com problemas de excesso de oferta com baixos preços de arroz então eu acredito que nós não tenhamos problema de abastecimento de arroz por causa dessa situação do Rio Grande do Sul o nosso ponto de atenção em relação ao abastecimento é o trigo porque nós não somos autossuficientes em trigo poderíamos até ser se houvesse uma questão comercial mas nós sempre compramos muito trigo da Argentina e nós tivemos a notícia essa semana ou semana anterior que a Rússia fechou a sua exportação de trigo a Rússia interrompeu as suas exportações foi um importante país exportador de trigo e isso nos acende a luz mas eu não acredito que a Argentina vá fazer isso uma vez que a Argentina também produz muito trigo para exportação então é um ponto de atenção no nosso abastecimento nós não vamos ficar sem alimentos o que nós podemos acontecer é que um alimento ou outro possa ter aumento de preço devido a essa condição e mesmo com o aumento do dólar nós infelizmente vamos enfrentar aí um aumento no custo do trigo o papel da agricultura no retomada do crescimento da economia a agricultura é fundamental para a retomada da atividade econômica para o crescimento do Estado principalmente porque é uma atividade primária então um dado que eu sempre gosto de mostrar para as pessoas é que na década de 70 começo dos anos 80 uma família média no Brasil gastava 46% da sua renda com alimentação e esse valor hoje caiu por causa da nossa grande produção de alimentos para em torno de 16% então nós precisamos garantir que o alimento tenha grande oferta e que as famílias consigam gastar pouco da sua renda com alimentos porque com isso eles possam acessar os outros bens que vão dinamizar a economia então se você quer incentivar a indústria primeiro incentiva a agricultura porque a gente tem uma oferta de alimentos alimentos baratos e assim os outros setores do Estado possam se desenvolver nós temos agricultura muito diversificada e nós podemos ajudar muito sim a retomada da economia investindo na agricultura e nós temos alguns projetos em andamento na Assembleia que a gente pede que sejam vamos dizer assim que tenham atenção desta casa que podem ajudar a desenvolver a agricultura um desses projetos é um projeto de regularização fundiária que vai trazer mais agilidade para a Secretaria nos processos de regularização fundiária aquele produtor principalmente pequeno que tem o documento da terra ele passa a ter acesso ao crédito acesso ao crédito para investimentos e com isso ele muda de patamar como produtor então é muito importante que o produtor tenha o documento da sua terra e esse processo esse projeto que está em andamento na Assembleia pode nos ajudar muito outro projeto que está em andamento na Assembleia é a PEC de apoio a IPAMIG nós também pedimos ao presidente aos demais deputados atenção especial mais do que nunca pesquisa que a IPAMIG faz no Estado vai ajudar ele muito a desenvolver a nossa agricultura e nós precisamos desse apoio dessa casa para que a nossa empresa de pesquisa volte a ter todo o dinamismo que ela já teve no passado todo o respeito que ajude cada vez mais a nossa população a IPAMIG tem feito um excelente trabalho mesmo com pouquíssimos recursos nós somos confiantes que esse trabalho vai ser ampliado uma vez que ela tem recursos para trabalhar e vamos também um outro assunto que a gente gostaria de ter apoio dessa casa que o que todos antes mesmo da pandemia nós tínhamos uma vamos dizer assim uma pressão do mundo inteiro em cima do Brasil para que aumentasse a sua produção de alimentos e o caminho para que essa produção de alimentos aumente sem que se preciso seja de abrir novas áreas de se desmatar de reduzir uma vegetação nativa aumentar a produtividade isso vai ser feito principalmente com a irrigação com a irrigação a gente pode até triplicar a produção numa área e o estado de Minas Gerais isso nunca foi feito uma política de irrigação nós estamos preparando uma lei estadual que incentiva a irrigação nós vamos apresentar essa casa gostaríamos do apoio que nós acreditamos muito que a irrigação vai aumentar a produtividade vai garantir a produção normalmente as culturas irrigadas demandam a mão de obra vai aumentar os investimentos no estado e aumentar a geração de empregos então a gente conta nesses três vertentes desses três projetos de lei que estão em andamento muito obrigada deputado Detinho muito obrigado secretária vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Santana que é membro efetivo também da comissão de agropecuária e agroindústria para seus questionamentos pelo prazo de até três minutos prezado presidente Agostinho Patrus cumprimento em seu nome os demais parlamentares cumprimento a nossa secretária Ana Maria que eu tenho orgulho de tê-la como nossa secretária defessora e produtora rural como eu que vem da família de produtores rurais é muito bom ter essa segurança da nossa secretária dirigindo essa pasta tão importante que é para o estado de Minas Gerais prezada secretária como produtor rural tenho orgulho de fazer parte de um setor que diante de uma pandemia se mantém firme perante os desafios para abastecer a mesa dos consumidores mineiros precisamos ter em mente que tão importante quanto manter o sistema de saúde funcionando é conseguir fazer com que os alimentos cheguem nas casas da população consequência sem o apoio técnico ao setor para produção e distribuição é a fome o agronegócio não pode parar os mecanismos de planejamento de infraestrutura econômica de proteção aos trabalhadores precisam ser sólidos para impulsionar sua continuidade diante isso faço aqui alguns questionamentos aí junto das ações implementadas da CEAPA para que a agricultura familiar pequeno médio produtor rural possa fomentar e escoar sua produção bem como quais as alternativas para potencializar a sua comercialização veio questionamentos aqui secretária do bloco democracia e luta que quais são as ações da CEAPA para proteger os agricultores familiares que fornecem alimentos através do programa nacional de alimentação escolar devido ao fechamento das escolas aprovamos a lei 23.631 do 2 do 4 de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus passados 34 dias da sua sanção qual será publicado o decreto de regulamentação o que essa regulamentação irá disciplinar são esses meus questionamentos e mais uma vez parabenizar o trabalho da tão competente secretária e na pasta e boa tarde a todos muito obrigado deputado Gustavo Santana cumprimentando a vossa excelência como importante produtor agropecuário também a sua família na pessoa do amigo Zé Santana de Vasconcelos uma história em Minas Gerais de trabalho pela população mineira passo agora a palavra a secretária Ana Maria Soares Valentim Muito obrigada deputado Gustavo Santana pela participação aqui como eu já falei a respeito do PNAE eu não sei se o senhor conseguiu acompanhar a apresentação mas o PNAE é um programa federal que é executado pela secretaria de educação cabendo a secretaria de agricultura através da EMATER assistência técnica emissão de dados e o apoio ao produtor para que ele produza os alimentos mas a execução do PNAE não é da nossa secretaria e é um programa federal então o que nós estamos fazendo é uma tratativa com a bancada federal no sentido de garantir que esses alimentos continuem sendo adquiridos pelos produtores dos agricultores e como as escolas estão paradas a nossa sugestão a nossa bancada federal é que tem um projeto em andamento no governo federal a respeito de disciplinar as ações do PNAE é que esses alimentos sejam levados aos CRAS para que sejam doados à população em estado de vulnerabilidade isso é o que nós fizemos nesse sentido de ajudar os produtores aliás e quanto à lei deputado eu realmente não tenho informações nesse momento sobre esse decreto mas vou pedir agilidade e faço isso por escrito ao seu gabinete uma resposta sobre esse decreto para regulamentar essa lei muito obrigada muito obrigado secretária passamos agora a palavra ao deputado Tito Torres também membro efetivo da comissão de agropecuária e agroindústria desta casa para os seus questionamentos pelo prazo de três minutos Boa tarde presidente boa tarde a secretária Anny Valentini todos os deputados e deputadas que nos acompanham houve vários questionamentos do bloco sobre Minas Gerais vários já foram contemplados em perguntas de outros deputados membros da comissão mesmo na explanação e na apresentação da secretária mas eu não poderia deixar de agradecer a cada um dos deputados todos enviaram questionamentos são os deputados Antônio Carlos Arantes Bartô Betinho Pintoelho Gosco Celise Laviola Dalmo Ribeiro Silva Fábio Avelar Guilherme da Cunha Gustavo Mitri Gustavo Aladares João Leite Laura Serrano Luiz Humberto Carneiro Noraldino Júnior Professor Wendel Raul Belém e Roberto Andrade e algumas outras questionamentos são breves a respeito da portaria do IMA 19 1971 a senhora já respondeu sobre os leilões ao deputado Inácio Franco eram os questionamentos e hoje a gente tem visto que os pequenos produtores têm tido dificuldade agora com a vacinação da febre afetosa que agora é só via internet se há algum novo mecanismo que possa ser utilizado pela secretaria para que realmente os produtores tenham acesso ao seu cadastro de rebanho estão tendo muita dificuldade outros questionamentos que a gente teve não relativos ao Covid depois proponho mandar um requerimento à senhora para que possa ser respondido sobre o agronegócio de Minas Gerais a importância do agronegócio vendo sobre irrigação se o nosso estado tem o potencial de crescer irrigação e aumentar nossa produtividade qual é o plano se existe algum plano pós-Covid que a secretaria de agricultura possa estar fazendo para a gente aumentar a produtividade e sobre uma fala que a senhora colocou no aumento das exportações a gente vê muitas vezes o governo do estado falando de queda de arrecadação se a senhora poderia falar com respeito à secretaria de agricultura se houve um superávit um aumento na arrecadação na secretaria de agricultura no primeiro trimestre do ano passado para este ano de 2020 e quais são as expectativas nessa crise de coronavírus que a gente possa realmente superar isso o mais rápido possível voltar à normalidade e lembrando que a agricultura de minas e do brasil vem mostrando a sua força fazendo com que realmente as pessoas tenham alimento em casa de qualidade mostrando eficiência e que a secretaria de estado de agricultura vem fazendo o seu trabalho mostrando realmente o seu valor que vem apresentando os números positivos obrigado presidente parabéns pelo trabalho pelas condições do trabalho que você tem tido com essa casa mostrando e valorizando nós todos parlamentares e mostrando que a Assembleia de Minas é a Assembleia que mais produz no Brasil trazendo resultados positivos a todos os cidadãos mineiros grande abraço obrigado pela oportunidade muito obrigado deputado Tito Torres que tem um trabalho reconhecido nesta casa pelo seu cuidado pela sua eficiência pelo seu trabalho tão dedicado vamos passar agora a palavra a secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento Ana Maria Soares Valentim Muito obrigada deputado Tito Torres agradeço aí a toda a comissão que participa que também sempre nos apoia nos trabalhos na secretaria eu acho que em relação aos leilões já foi colocado e também estamos à disposição para mais alguma dúvida em relação a FITOSA deputado eu gostaria de salientar da grande importância dessa campanha para nós apesar das dificuldades momentâneas essa é vamos dizer a antepenúltima campanha que vamos fazer vamos ter mais uma em novembro e mais um ano que vem para nós para os produtores rurais não só para o estado quando nós conseguimos encerrar as campanhas de vacinação isso vai mudar muito o trabalho na propriedade rural e também na própria secretaria isso vai mudar muito a situação do estado como um todo quando eles foram na zona livre de FITOSA sem vacinação então é por isso que muitas pessoas questionam de manter essa campanha apesar das dificuldades mas o ministério optou por manter a campanha dada a grande importância de que essa campanha seja feita apesar das dificuldades encontradas o que o IMA fez o ministério também que o IMA está seguindo o prazo para comprovação foi estendido até 30 de junho então seria um tempo maior para a vacinação e para comprovação o IMA apesar que os escritórios estão fechados o IMA tem convênio com mais de 600 estabelecimentos do estado como sindicatos cooperativas que podem ajudar o produtor nessa comprovação e também grande parte dos 5 mil revendedores de vacina no estado eles estão oferecendo ao produtor auxílio para realizar essa declaração de vacinação na própria loja então o produtor volta depois no próprio estabelecimento para fazer isso e a gente realmente tem promovido todos os meios possíveis porque não haja penalização do produtor dada essa situação então sobre o Leinal já falei sobre a fitose então eu acho que é muito importante isso eu peço o apoio da Assembleia nessa questão da facidade da fitosa de divulgação da necessidade da importância da campanha mais do que nunca que nós estamos enfrentando uma pandemia possivelmente causada por um problema de saúde animal então acho que mais do que nunca a sanidade do nosso rebanho ela se torna mais importante então eu peço o apoio a todos os deputados no sentido de levar isso aos produtores rurais de suas regiões de suas cidades a importância dessa campanha de vacinação contra a fitosa em relação deputado que o senhor falou de aumentar nossa produção eu vejo um exemplo muito claro uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos em Minas Gerais a dificuldade de licenciamento de barragens para irrigação aqui no estado barragens para mineração barragens até para recreação elas tem muito mais facilidade pela lei do que barragens para irrigação então eu acho que essa casa precisa olhar para isso com carinho o tanto que é importante para o produtor nós somos um estado que temos com bons volumes de chuva só que essas chuvas são mal distribuídas praticamente dois terços do nosso estado então seria de grande importância que o produtor fosse até incentivado a construir barragens a reservar água na sua propriedade para aumentar a sua produção a gente tem um exemplo muito simples aqui do noroeste muito visível quando a gente atravessa a fronteira para Goiás nós temos uma cidade cristalina que nos últimos 15 anos se construíram mais de 600 barragens e hoje é o município de maior PIB agrícola do país devido a esse poder armazenar a sua água na sua propriedade armazenar a água de chuta a gente pede dessa casa o apoio nesse sentido de que se avance no estado nós estimamos mais de 2 mil pedidos de barragens na Semad autorizando a liberação para construção se essas barragens fossem tiverem seu licenciamento priorizado no estado nós vamos ter muitos investimentos no interior do estado principalmente na região noroeste na região norte de aquitinhões regiões que precisam de reservar água para garantir a produção eu peço um apoio dessa casa nesse sentido de que a gente busque caminhos para que isso seja considerado como uma política estratégica de estado reservar água nas propriedades rurais para garantir e aumentar a produção de alimentos só aquele produtor que já plantou uma lavoura e perdeu essa lavoura com a seca sabe o quanto isso é difícil então a gente precisa olhar para isso no estado e ver o que está travando quais são os problemas o que o produtor precisa fazer para que ele seja permitido a ele uma obra de engenharia na sua propriedade de reservar água durante o período de chuva para que ele possa usar no período cico e a minha expectativa em relação às exportações é que as exportações cresçam no médio prazo pode ser que com a recessão global nós tenhamos também uma queda nas exportações devido à recessão global e à redução do consumo de tudo no mundo não só de alimentos então pode ser que a gente tenha no curto prazo uma queda das exportações mas a nossa expectativa que no médio prazo esses volumes sejam retomados e temos expectativa que se o dólar continua nesses valores apesar da queda nos volumes nós não tenhamos queda financeira com isso e a exportação de alimentos ela é muito importante porque ela dinamiza tudo que está aqui pelo interior você envolve a arrecadação do Estado eu acho eu acho que a gente precisa não ter essas emamações que você pediu a respeito de CMS das regiões do agro mas eu posso levantar isso e passar para o seu gabinete não tem que ir de pronto mas é claro eu estou aqui numa região que vive do agro e aqui você vê uma circulação muito grande de mercadorias de todos os setores da indústria que apoiam o agro no nosso país no nosso Estado desde indústria de peças de parafuso de pneu combustíveis lubrificantes defensivos então é uma gama muito grande a produção de alimentos não é só a semente e o solo você tem hoje uma grande grandes setores que apoiam essa produção são setores que geram emprego que também incentivam a produção industrial no nosso país então acho que a gente precisa sempre olhar para o que pode ser feito para incentivar essa produção e a minha expectativa é que no médio prazo os volumes de exportação sejam normalizados e até ampliados muito obrigada deputado muito obrigado secretária e vamos aqui por solicitação do nosso presidente da comissão de agropecuária desta casa deputado coronel Henrique lançarmos também secretária a campanha envio um abraço em forma de flor que foi agora também lançada pelo governo do Estado e vamos começar a transmiti-la também pela TV Assembleia preço por favor para colocarem no ar aí a campanha elas sempre tiveram os momentos mais importantes da minha vida trouxeram amores encontros cores e sorrisos hoje eu sei que bons momentos são como flores eu preciso plantar cuidar esperar e no momento certo colher em tempos de isolamento social cultive bons momentos nesse dia das mães faça com que as flores cheguem aonde os abraços não podem chegar envia um abraço em forma de flor parabéns parabéns a secretaria pelo brilhante brilhante campanha vamos ouvir agora para as considerações finais o deputado coronel Henrique presidente da comissão de agropecuária e agroindústria senhor presidente inicialmente muito obrigado em nome da cadeia mineira de floricultura que a assembleia tenha unido seus esforços e coloque essa bela campanha de valorização dessa cadeia tão importante da nossa agropecuária em minas gerais eu gostaria senhor presidente de nas minhas considerações finais mandar um abraço para os membros da comissão deputado Inácio Franco nosso vice-presidente deputado Gustavo Santana deputado Tito Torres deputado Betinho Pinto Coelho que conduziram essa reunião de uma forma muito dinâmica fazendo valer o tempo previsto focando as perguntas no tema do covid-19 e acredito que os demais deputados que nos encaminharam algumas questões que não estavam muito afeitas à pandemia que era o objetivo dessa reunião nós encaminharemos para a senhora para que a senhora possa posteriormente enviar as respostas para os respectivos gabinetes eu gostaria senhora secretária de reforçar essa visão da nossa sanidade animal a senhora citou o aumento das nossas exportações de suíno nesse ano certamente fruto de uma crise sanitária na China hoje a China enfrenta um surto de peste suína sendo obrigada a bater os seus animais desabastecendo o seu mercado e abrindo aí uma janela de oportunidades que continuará por um bom tempo da importação dos produtos do Brasil para isso reforço a importância muito prática de uma visão e aqui eu me dirijo especialmente aos meus colegas parlamentares que são médicos cada vez mais a medicina humana deverá enxergar as zoonoses que são as doenças transmitidas dos animais para o homem como um potencial risco para a saúde pública cada vez mais o conceito moderno de saúde única em que a perfeita integração entre a saúde humana a saúde animal e a saúde ambiental deverá ser valorizada tivemos aí casos recentes da gripe suína tivemos a gripe aviária tudo com um efeito de zoonoses mas por essa por esse novo coronavírus nós demonstramos que o mundo inteiro não está preparado para esse enfrentamento nós deveremos aprender com essas experiências do momento para que evitemos que futuras gerações sofram o que o mundo vem sofrendo enxergar o potencial importante zoonótico que essas doenças tem para a nossa população e só com o fortalecimento senhora secretária da nossa cadeia de fiscalização sanitária é que isso será levado a um bom tom nós deveremos eliminar aquela dicotomia que existe em que a agropecuária cuida do produto até um determinado momento e depois assume a vigilância sanitária em saúde isso não deve existir isso não é bom devemos integrar com saúde única o nosso consumidor ele não quer saber quem é o responsável pela fiscalização ele quer ter um produto seguro no seu prato então mais do que nunca a agropecuária e a saúde devem estar integradas para que Minas Gerais e o Brasil saiam desse momento de crise sanitária global com o conceito de saúde única muito bem consolidado para que nós possamos oferecer vida saudável para todos os mineiros e todos os brasileiros parabenizo novamente a senhora e já desejo um feliz dia das mães para a senhora e para todas as mães no nosso próximo domingo que seja florido esse dia das mães de todas as mineiras muito obrigado senhora secretária muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique vamos passar agora a secretária para suas considerações finais muito obrigada deputado Agostinho pelo apoio dessa casa a nossa campanha envio um abraço em forma de flor muito obrigada quero agradecer também a coronel Henrique pelo apoio que sempre dá a gente ouve essas palavras brilhantes é muito bom que a gente tem um apoio de um doutor ou melhor de um pós-doutor nessa área de defesa sanitária que vai se tornar uma área cada vez mais importante que assim pode nos ajudar na condição dos trabalhos e agradecer também a minha equipe que de pronto ajudou nessa elaboração dos relatórios nós tivemos recebemos o convite ontem mas já tinha muita coisa adiantada especialmente o doutor José Roseno que ficou aí de prontidão caso desse algum problema na internet graças a Deus espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem então não deu nenhum problema graças a Deus mas agradecer que estávamos também preparados para as mesmas informações conforme eu estava então eu quero mais uma vez agradecer deputado Agostinho pela oportunidade de ser que a secretaria está à disposição de todos os parlamentares para as sugestões para qualquer trabalho que a gente precisa desenvolver juntos em prol do desenvolvimento do nosso estado e eu tenho muita segurança em dizer que desenvolver o estado primeiro começa em desenvolver a nossa agricultura eu tenho certeza que esse é o caminho principalmente em tempos de pandemia a agricultura assume o valor mais importante ainda a gente conta com o apoio dessa casa nas nossas ações prioritárias e na condução dos nossos projetos prioritários muito obrigada a todos vocês que nos assistiram muito obrigada a todos os deputados que nos acompanharam e que colaboraram com perguntas muito obrigada a todos vocês muito obrigado secretária parabéns por suas palavras pelo trabalho que vem realizando à frente da secretaria de agricultura do nosso estado dizer que os deputados em peso fizeram questão de acompanhar esta este momento essa discussão são mais de 70 parlamentares presentes virtualmente através dos programas de transmissão de imagens e queremos muito agradecer e colocar essa casa à disposição da agricultura mineira como sempre esteve cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece mais uma vez a participação por via remota da secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento Ana Maria Soares Valentini do deputado coronel Henrique presidente da comissão de agropecuária e agroindústria e dos demais parlamentares que por via remota deram uma audiência importante a esta reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 7 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação do edital